E aí, pessoal? Nossa, o cabelo da bicha também tá... Ai, tô destruída já, não tem problema. Isso daqui eu vou virar um pouquinho mais pra lá. Só pra dar um... Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Tá meio escuro, né? Então tá escuro, mas se eu aumento aqui... Ai, também ninguém quer me ver bonita, né? Se você quer me ver puta que... Que não pode falar palavrão. Assim, assim. Se você quer me ver bonita, tem que me ver no Photoshop. Tá bom? Que aqui na vida real não tem beleza. Na vida real tem só tristeza. Senta o dedo no like que nós estamos começando agora mais uma live. E hoje eu quero falar. Eu quero falar de uma coisa que me deixa muito... Gente, vamos ser bem sincera. Namorar é um pesadelo. Eu acabei de gravar um vídeo que vai ao ar amanhã, onde as pessoas estão falando sobre relacionamento, sobre dicas de amor, de casal e não sei o que lá, não sei o que lá. E eu pensando assim, gente, por que o ser humano insiste em passar por isso? Porque ser solteiro é péssimo. Mas namorar é igualmente horrível. O que que resta, humanidade, se não sofrer, né? Ai, eu amo que eu sou muito otimista, gente. Já vou abrir aqui pra já ver o que vocês estão mandando aí no Super Shetcher. Ai, aqui minha tabelinha do Stardew Valley, gente. É a única coisa que fica aberta aqui. E os pornozão, né? Mentira que eu não vejo isso no tablet. Não é muito grande pra segurar enquanto você tá se realizando ali com outras coisas. Deixa eu abrir aqui o YouTube. Antes de mais nada, quero pedir pra quem puder... Quem puder, não. Todo mundo pode, né? Dar like nessa live que começou já animada. E se hoje eu vim montada, é porque eu quero entregar, gente. É porque eu quero fazer a alegria de vocês. A alegria da audiência. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que estão mandando. Quem mandou aqui? Bruna Metrim. Um beijo pra você, obrigada, por estar aqui, meu amor. E a Vanessa Bon também. Cheguei pra bater meu ponto. Tema tenso esse. Já tô nervosa. Tá me dando gatilho, gente. Quero todo mundo aqui contando histórias de solteira humilhada. Tá bom? Eu já posso começar por mim. Esses dias eu tava aqui... Ai, gente, eu... É difícil. É muito difícil. É muito difícil. Vamos falar das humilhações que é o Tinder? Vamos falar de Tinder. Vamos falar de Grindr. Vamos falar de tudo que humilha as bichas. Principalmente as bichas, que adoram gaysinha humilhada. Oi, Loredã. O Jean falou. A maior vantagem de estar solteira é gastar menos. Porque namorar dá despesa. Sou muito mão de vaca. Ou nunca meia de verdade. Não, você só é pobre. Porque eu, rica, já não ligo de gastar com macho. Gente, se pudesse, eu tava até pagando pra ter um chá e suede aqui na minha vida. Tá bom? Você? Ai, namorado mão de vaca não dá, Jean. Não, fica aí regulando. Que não quer gastar. Ai, não. Gente chata, gente mão de vaca. Detesto. Não precisa me pagar nada. Mas também, né, não vai querer usar ou me usar. Já tive muito namorado folgadinho, hein, que queria que eu pagasse tudo. Porque eu também me empolgo. Eu sou dessas que, quando eu namoro, ai, eu adoro levar presentes. Eu adoro pagar a conta. E daí os boys se acostumam. Daí chega uma hora que eles já nem se oferecem mais pra fazer nada. Fica ali as suas custas. Daí você fica assim, pô, eu sou burra mesmo? Só tô sendo burra, né? Em troca de uma jambrolha. Cassiana Fowler. Vou deixar meu superchat aqui. Já que não posso assistir agora. Beijo, Lore. Beijo, meu amor. Obrigada a todo mundo que dou o superchat pra ajudar a bicha a pagar as contas. E quem sabe, pagar um GP pra acabar. Quem não sabe o que é GP, joga no Google. Para acabar com a minha solidão. Massagista. Ana Ferraz. Mô, fiquei preocupada. Achei que você não vinha. Sou casada. Vou só rir aqui com vocês hoje. O vídeo da Lulê Lai foi tudo pra mim. Gente, quem viu eu montando Lula. Ana, obrigado por estar aqui. Mesmo não sendo solteira, veio rir, né? De quem tá solteiro. Pois o solteiro também tem motivo pra rir de quem tá casado, tá bom? Não é, porque a gente ainda vai fazer esse episódio. Rindo de relacionamentos frustrados. Aquela... Nem sei se você é frustrado. Não é, né? Senão você não ia continuar casado. Sérgio Bueno, nenenzão. Não sei o que é isso. Tem o meu neném. Quá, huá, huá, huá. Manda um beijo pra ele. Sérgio Spironelli. Sérgio, tá na hora de... Peraí, você, seu nome é Sérgio. Seu namorado é Sérgio também. Ai, gente, eu acho meio estranho. Vamos, já que a gente ia falar de Tinder, já deixa eu começar aqui a falar de Tinder. Sempre que eu vejo um Danilo lá... Meu nome é Danilo, tá bom? Na vida real. Eu acho meio estranho. Aí você chega assim, tipo... Ai, gente, vou namorar alguém com o mesmo nome que eu. Daí eu vou, tipo... Ai, Danilo. Ai, ai. Daí eu fico assim... Ai, gente, é meu nome. Ai, não quero meu nome. Não é legal, desculpa. Não acho legal, não. Não vem, assim, a coisa. Bianca, meu erro é tratar ficante como namorado. Seu erro... É que... Mas o que é tratar uma pessoa como namorado também? Tratar é uma coisa. Acreditar que ele seja é outra. Porque eu acho que você tem que tratar bem, com carinho, não sei o que lá. Independente se a pessoa é seu ficante, seu fincante, seu namorado, né? Não sei. Eu acho que não devia ter essa distinção. O que não pode é o seu sentimento virar uma confusão, entendeu? Wander Andrade. Eu sou o sugar baby do meu marido. E não tenho vergonha nessa casa. Se você é sugar baby, você pode me doar mais, hein? Seu super chat aqui, Wander. Pra um sugar baby, você deve ter mais dinheiro aí. Tira dessa véia maricona. Tira o dinheiro da véia maricona pra dar aqui pra bicha novinha. Obrigada. Larissa Silva, cheguei na live atrasada. E já me aparece a Lorelai chorando com o tempo. Amiga, você tá atrasada, mas eu cheguei tarde. Faz pouquinho tempo que a live começou, porque eu tava gravando até agora. Gente, tá uma loucura a minha vida? Que eu não sinto vontade de levantar da cama faz semanas. Matheus Menezes. Lore, só está solteira porque quer. Vem participar do Trisal comigo, João. Te amamos, sua linda. Matheus Menezes. Um gostoso, hein? Gostoso. Não, não acredito nem em casal. Vou acreditar em Trisal. É dois pra me deixar ainda. Quando eu for abandonada, não vai ser por um só. O Trisal vai ser duas pessoas me deixando. Deus que me livre. Coisas que eu não quero. Trisal, porque vão ser dois abandono. E relacionamento aberto, porque eu vou abrir e ninguém vai querer entrar. Tá bom? São dois temas que eu penso assim. Gente, eu vou fugir dessas, porque a humilhação minha vai ser maior. Se eu tentar entrar nessas. Tô brincando, gente. É tudo piadinha. É tudo piadinha. Humor e piadas. Mas eu achei você gostoso, Matheus. É, Sérgio Bueno. Meu nome é Sérgio Augusto. E o dele também é Sérgio Augusto. O que é pior, né? Só é pior, mas é tipo, realmente pior. Qual a chance? Tu esqueceu os beijos dele. Beijo, Sérgio Augusto. Beijo, Sérgio Augusto. Érica Rodrigues da Costa. Eu não dou like pra pessoas que têm nomes iguais de parentes meus. Acho estranho. Já pensou namorar alguém com o mesmo nome do meu irmão? Gente, também não dou like em quem tem o nome do meu irmão. A não ser que seja muito gostoso. Mas também você dá like no Tinder. Não faz diferença. Você sabe que você não vai pegar mesmo. Você só deu like. Mais um pra coleção ali. É basicamente isso. É sobre isso, né? Como dizem. O que vocês acharam da minha peruca nova? Ai, tô novinha. Tô tímida. Olha aqui. Tudo cabelo da bicha aparecendo. Esconde o cabelinho, B. Aqui. Vamos lá. Jean falou. Deixem o like. Gente, deixem o like. Temos mil pessoas já. Então, vamos chegar em mil likes? Todo mundo que tá aqui não deu. Já deu pra 996 pessoas. Vocês querem me trolar, né? Desgraça. Todo mundo que tá aqui não deu like ainda. Deixa o seu likezinho gostosinho. Cada like é uma fungada no meu pescoço. E, gente, hoje, já que a gente tá reclamando da vida de solteiro, vocês podem aqui falar o que vocês buscam em boys, hein? Boys, em girls, em qualquer tipo de gentes que você quiser pegar, já usa isso daqui como um correio elegante. É ou não é? Tamo chegando aí na festa junina, correio. Nossa, outro ano sem festa junina, hein? Que desgraça. Flor Almeida. Meu marido dizia que eu seria uma viúva alegre. Com muitos novinhos. Tô viúva há sete anos e só dou dinheiro pra Lorelinda. Amorzinho verdadeiro. Tá certíssima. Chega uma hora que a gente tem que abrir mão de ser feliz com macho. E ser feliz com amigos. E com canais do YouTube de drag queens. Luiz Henrique. Nossa, que nome imenso o seu nome. Lorelinda. Finalmente conseguir assistir a uma live sua. Pena que o tema de hoje é ruim, né, Luiz? Muito difícil por conta do fuso da Austrália. Ai, ele quis dar o close. Deixa. Beijo, sua linda. Peruca maravilhosa. Obrigado, meu amor. Aí na Austrália já nem tem mais pandemia, né? Nossa. O sabor que isso deve ter. O Bruno Latanzi. Nenenzão, hein? Meu primeiro superchat porque assisto suas lives no dia seguinte. Mas te acompanho há muito tempo e te adoro. Manda um beijo pro meu boy Matheus. Beijos, Bruno. Beijos, Matheus. Beijos a todo mundo que namora, né? Desgraça. Não é sobre você. Nunca é sobre gente feliz em relacionamento aqui. Eu não quero alegria. Eu sempre falo isso. Eu não quero alegria na live. Eu quero tristeza. Eu quero... Olha esses... Nossa, esses cabelos. Que bom que eu trouxe a escova. Que eu sabia que... Eu trouxe, mas você enfiou aonde a escova? Deixa onde... Aqui, é cheia a escova. Vou pentear a peruca aqui com vocês. Vamos fazer assim, ó. Olá, pessoal. Pronto. Viúva porcina. Ai, eu amo. Deixa assim. Mais volume em cima. Quero mais volume em cima. E pouca testa. Pronto. É assim que se usa a peruca. Surtos e surtos, né? Vamos lá. Queoma falou, passando só pra bater o ponto aqui. Já desisti de relacionamentos. Ô, queoma. Não desista, meu amor. Quer dizer... É bom quando a gente desiste, porque quando aparecer, a gente já não vai esperar nada mesmo. Eu tô nessa fase já faz alguns anos. Os relacionamentos que eu tive nos últimos anos... Nossa, pior que já faz uns oito anos que eu tô nessa fase. Ai, eu não esperava nada. Daí você cobra menos da pessoa também. Mas também você não dá nada pelo relacionamento. Então você não investe nele. Ai, eu sou toda errada, gente. Desculpa. Toda errada. Luísa Maria. Meus únicos ficantes são namorados imaginários. Enfim, é iludida. Não é iludida, não. É sensata. Eu também sou assim. Eu sou sensata. Vocês não falam que eu sou sensata? A Lorelai Fox, sei lá o quê. O que vocês falam? Sou sensata, sim. Deixa eu descer isso daqui mais também. Ai, aqui. Será que aqui? Acho que é assim, então. Paula Phillips. Conheci meu marido no Tinder. Haha. Beijos, Lore. Gente, não quero saber. Toda vez vai ser isso, eu reclamando. A live é nitidamente sobre casos infelizes, gente solteira. Esses dias eu tava aqui, eu precisava guardar um prato numa prateleira alta. Daí eu falei, gente, que falta que faz um maridinho alto, né? Fui montar a... O que eu fui montar, gente? Ai, fui montar um móvel que eu comprei aqui em casa. E daí eu falei, ai, como seria bom um maridinho pra me ajudar a montar, né? Separar as peças. Segurar aqui enquanto eu parafuso ali. E daí já vai virar uma coisa meio pornozenta, né? Tipo, ai... Ai, um instalador de móveis. Mas... Ai, assim, ó, gostei. Trazer mais franja aqui. O que eu tô fazendo, né, gente? Vou fazer vários penteados ao longo da live. Assim, ó. Tira a print agora. Ah, ah. Ai. Ai. Esconder a costeleta aqui da gay. Assim, ó, sexy. Nossa, eu tô parecendo a Bellatrix. Ai, que lixo, gente. Eu tô no lixo hoje. Desculpa. Enfim, queria um namorado pra fazer coisas do cotidiano, sabe? Não queria um namorado pra namorar em si. Eu queria alguém só pra ter coisas do cotidiano pra fazer. É isso. Henrique Oliveira, obrigado pela sua doação e um beijo no seu coração, amorzinho. Sérgio Bueno falou. Antes de namorar, eu periguetava muito. Gambiarra, rebobinait. Meu namor disse que era santa. Quem acredita nisso? Onde tem homossexual, tem sossego? Não tem. Tem mentira. Mentira, falsidade, profanação. Nossa, gente. Fazer assim, ó. Tira a peruca. Penteia ela na mão. É assim que funciona. Penteia ela na mão. É que eu também coloquei correndo antes de entrar aqui. Assim, ó. Igual um gato. Tá vendo? Sabe quando você vai tirar aqueles pelos gato? Assim, ó. Pronto. Tem também o truque, gente, de colocar peruca ao contrário. Já fizeram? Vamos ver como é que vai ficar essa daqui ao contrário. Muito chique. Eu acho que é isso. É sobre isso. Nossa, é muito sobre isso. Encontrei. Me encontrei aqui. Muito sobre isso. Vai dar o superchat aí. A palhaçada que eu tô fazendo. Giana falou. Lorelay, você tem medo de envelhecer sozinha? Eu já envelheci sozinha. Olha pra mim. Olha a palhaçada que eu tô fazendo na internet sozinha. Gente, tem dia que eu me sinto profundamente sozinho. Profundamente sozinho. Mas é principalmente por causa da quarentena, da pandemia, né? Mas... Eu estou me aproximando dos 30. Tenho 27. Isso me preocupa. Besteira minha? Eu não sei o que te responder. Porque é o mesmo passo que eu gosto muito de fazer tudo sozinho. Gosto de viver sozinho. Eu não sei no futuro realmente o que vai ser. Porque o hétero, o hétero pensa que ele vai ter um relacionamento, né? O hétero pensa que pelo menos ele vai ter um filho. Eu... Rezo pra que eu tenha pelo menos amigos. Porque é um relacionamento. Eu não consigo me imaginar nesse cenário. Pesei o clima, né? Pesei. Desculpa, gente. Raquel Carla queria mesmo as vantagens de namoro. Sem ter namoro. Eu queria também. Ai. Talvez esse tema me deixe mal. Vander Andrade. O meu foi em dólar. Ai, chique, Vander. Vander, meu primeiro namorado... Mas agora você aumentou a doação, né, Vander? É isso que eu queria. Agora você deu cinco dólares. Antes era dois dólares. No próximo vai ser dez dólares. Promete pra mim. Vander, tira o dinheiro da maricona. Tá bom pra dar pra mim. Meu primeiro namorado eu conheci no Tinder e ficamos cinco anos. Esse que estou agora conheci no Grindr. Estamos casados há seis meses. Ai, que... E você tem foto do lado de um carrão, hein? Deixa você der o golpe mesmo, hein? Você foi certeira no golpe com a outra. Não vou julgar. Enquanto o dinheiro cair na minha conta, meu amor, pode doar o dinheiro da maricona pra mim. William Camargo. Ah, o nenenzão do sorriso. Lembro dele. Ai, que delícia. Quem tá solteiro quer namorar. E quem namora quer estar solteiro. Eu estou no segundo caso. Sou piranha. Beija um loiro e sou seu fã. Fica solteiro. Me pega. E aí? Hein? O que você acha desse bem embolado que a gente vai fazer? Ai, eu amei. E eu sou assim. Quando eu tô casado, namorando, eu quero estar solteiro. Mas não é nem pra piranhar. É que eu gosto de viajar sozinho. Eu gosto de fazer coisa sozinho. Eu gosto de sair sozinho. Eu gosto de ver meus amigos sem ter meu namorado por perto. Eu gosto de assistir filme sozinho. Assistir séries sozinho. Eu gosto de fazer muita coisa sozinho. E, tipo, a gente pode fazer isso no relacionamento. Mas é muito difícil achar alguém que ache isso normal. Aline Carvalho, Lori, ando me identificando muito com vocês. Estou sempre cansada. Obrigado, Aline. Tudo bom? Diego Machado. Ai, o casal de Floripa. Só vendo os convites pra você. Te mandei e-mail. Meu arroba. De social media. Você me mandou e-mail aonde? Eu não vi seu e-mail. Olha que eu ando, confira nos e-mails. Lori, tá linda. Naira falou. Qual o seu batom? Não quero boi agora. Foco na carreira solteira e bem-sucedida. Te adoro. É como o Xadir e o Diabo Veste Prada. Quanto melhor tá a sua carreira, pior tá a sua vida amorosa. E o batom que eu tô usando é o batom, acho que é Raquel, da Bruna Tavares, com gloss por cima. Sai tutorial dessa maquiagem domingo agora. E é um vídeo bem sério que eu fiz, que eu precisava criticar uma blogueira que anda falando muita besteira nas redes sociais. Enfim, eu fiz um vídeo ensinando ela a se maquiar de uma maneira correta. E espero que vocês entendam que é um vídeo diferente de tudo que eu já fiz. Vitor Gomes falou. Oi, linda. Manda beijo pra minha mãe Caterine, que tá assistindo comigo. Te amamos. Um beijo, dona Caterine. Um beijo pra você, pro seu nenenzão. E que bom, família que assistiu Lorelai Unida. Consegue ter muito mais treta e problema. Vanessa Bon falou. Ai, gay, a senhora tá surtadíssima hoje. Amei, gente. Eu tô no fundo do poço. Vocês não... Vocês não fazem ideia. Deixa eu... Eu vou contar o spoiler do que vai acontecer. Mas mais pro final da live. Me lembra. Quando der uma hora de live, eu vou contar porque eu tô surtada. Mas é coisa boa que vem aí pra vocês, tá bom? Ana Ferraz falou. O bom de ser... Nossa, eu não tô sabendo ler. Eu não estou conseguindo ler. Ai, gente. Como eu queria encher a cara. Não tem nada a ver com o que eu tô falando. Mas é que eu pensei. Eu não tô conseguindo falar. Como se eu estivesse bêbada. Mas, na verdade, eu queria estar muito bêbada. Vamos lá. O bom de ser solteiro é não ter DR. Coisa infernal essa tal DDR. Gente, eu detesto TDR. Eu detesto. Eu detesto ter que conversar sobre... Eu sempre já começo... Isso é uma coisa que eu falava bastante na terapia. Nossa, hoje eu vou trazer muito assunto da terapia aqui, né? Mas já falei isso na terapia. Tipo, ai, eu não gosto de ter que conversar. Eu sempre acho que não vale a pena. Sempre acho que não vale a pena. Giovana Elisa. Lori. Agora que sou assalariada, posso oferecer alguns golpinhos. Olha, você já chegou arrasando nos golpes. Se todo mundo desse, dezão de golpe pra mim tava bom. Sou muito grata pelo seu conteúdo. Nessa era lá das trevas. Um beijo pra você e pra todos que estão acompanhando a live. Ai, que bonitinho. Beijo pra você e pra todo mundo também, Giovana. Que bom que agora você tá assalariada. São tempos difíceis. Fernanda Felipe. Namorei um cara por duas semanas. Me apresentou pra família e depois sumiu. Ah, e eu amei o último podcast. Obrigada, eu também adorei o último podcast. Mas, gente, como assim você namorou por duas semanas? Me apresentou pra família e sumiu? Que gente doida. Que gente do mal. Inclusive, obrigada pela doação em dólares, gente. Todo mundo que puder doar modetas internacionais me ajuda, tá bom? Tudo bom? Obrigada. Tiziana Araújo. Mas, peraí, ainda tô pensando. Como é que o cara some assim? Você não foi atrás? Você não foi na casa dele? Perguntar, e aí? Você já não tava namorando? E aí, a hora de me comer, você some? Tiziana Araújo. Eu estou comprometida há 13 anos. Meu Deus. Quando estava solteira, não tinha aplicativos. Que infelicidade. Cabelo lindo. Manda beijos para os gatos. Beijo pros seus gatinhos, amiga. E os aplicativos não ajudam em nada. Só traz mais ansiedade e um sentimento de desprezo. Porque os boys tão no aplicativo pra não dar net com você. Ou quando eles dão, é pra não querer conversar. Ou quando eles conversam, é pra depois te deixar falando sozinha. É sobre isso. Amei a blusa. Ai, brotherhood. Lilo Stead. Naira Martins obrigando pela sua doação. E um beijo pra Raíssa Ferreira também. Vivian Rockva. Só pra bater cartão aqui, Lorelinda. Um beijo pra você. Obrigada por estar aqui. Doni Santos. Vou fazer 10 anos solteira. Será que eu faço bolo? Amiga, você não faz bolo. Você bate um bolo. É isso. Quando a gente tá solteira, a gente não faz bolo pra comemorar. A gente bate um bolo pra esquecer da solidão. É ou não é, queridinha? Eu conheço você, Doni. Você é o que tá na jornada da autenticidade, né? É, sim. É a senhora que eu me lembro. Que você não quis falar na nossa live lá. Gente, lá na jornada a gente faz umas lives pra eu ver a cara do povo. A gente fez uma vez, né? Ela ficou com vergonha, tímida. Olhe pra mim. Olhe a vergonha que eu passo. As pessoas têm vergonha de falar comigo. Lorelay tá dando erro na hora de doar money. Gente, às vezes pode dar erro se você escreve alguma palavra que ele bloqueia, tá bom? Você não pode falar palavrão. Você tá querendo me xingar, sua hater? É isso que você quer? Pelo amor de Deus. Pra todo mundo que tá a primeira vez na live. Acabei de ver uma mensagem aqui. Primeira vez na live. Primeira vez na live. Um beijo pra vocês. E vamos dar like, então, gente? Temos 1.500 pessoas. Vamos chegar em 1.500 likes. Facinho, hein? Com esse surto. Eu vou girando a peruca. Eu vou girar a peruca de novo, gente. Ana Cristina Fernandes. Oi, Dan. Só queria dizer que ficou muito gostoso. Muito mais gostoso do que já é na maquiagem da tatuagem. O nenenzão trabalhando e vendo a live. Te adoro. Ana, um beijo pra você. Obrigada. Gente, vocês acreditam que a minha foto com a maquiagem da tatuagem foi a foto mais curtida de todo o meu Instagram? Nem eu acredito nisso, mas é verdade. Que bizarro, né? Em dois dias a foto chegou em quase 100 mil likes. Não, não chegou em quase 100 mil likes. Chegou em 70 mil likes, né? Não vamos exagerar aqui, né? Não vamos exagerar que eu tô entregando as métricas pra vocês. Letícia Luz, um beijo pra você, meu amor. Luiz e Leite, um beijão pra você também. Lívia Lamblé. É Lamblé. Ai, Lívia, como é que fala o seu nome? Eu esqueci de novo. Ai, Lívia. Casadíssima, mas sempre aqui pra você. Ai, amiga. Você não só está casada, como mora fora do Brasil, que é mais chique ainda. E você conheceu o seu boi em aplicativo. Hora de girar a peruca. Ai, Deus. O que eu tô fazendo? Eu nem sei. Pronto. Ah, esse bem que tava tão mais legal. Vou deixar assim, ó. Surtos e mais surtos. Vou fazer um penteado assim. Chique. Ai, gente. Às vezes eu passo horas na frente do espelho. Só assim, ó. Fazendo coisas assim. Tipo, ai, agora a minha brisa é essa. Ai, preciso fazer um vídeo que eu esteja com o cabelo desse jeito. Daquele jeito. E assim, vai passando horas e não grava nada. Assim, ó. Ai, ai. Tá. Vamos fazer a Lorelai careca um pouco, tá calor. Obrigada. Surto, gente. Tô nem aí. Ana Arkeleiger. Oi, Lore. Trabalhando no meu brechó e vendo. Eu amo que ela sempre faz a publi do brechó dela. Tem que colocar o arroba aqui do brechó, amiga. Não sou solteira, mas adoro ficar sozinha. Ainda bem que meu boy também. Gente, eu acho que a maioria das pessoas aqui namoram. Não namoram? A maioria das meninas aqui, a maioria do meu canal é mulher. As mulheres, elas sempre estão namorando. A maioria tá namorando, não é? Porque, ó. Das mensagens que eu recebo, tá todo mundo namorando. Que graça que tem. Não quero vocês. Eu quero tristeza. Se bem que o casamento é triste também. Guilherme Araújo. Um beijo pra você, meu amor. Um beijo pra Irina Guimarães. Irina. Chique, Irina. Rafael Felipe Oilori. Passando pra deixar meu superchat. Só esse tema não é meu lugar de fala. Sonho de não... Esse tema não é meu lugar de... Quer dizer que você namora também aí, ó. Ai, vou começar a bloquear o povo que namora. Ivi Andrade. Vai votar não, Babu, Ivi? Não quero dizer nada. Tô brincando, não é essa, Ivi, que tá aqui. Oi, Lore. Peraí. Por isso que te amo. Também tenho muita preguiça de DR. Mas ninguém gosta, né? Quem gosta de DR tem problema, eu acho. De verdade. Não tô zoando. 1.600 pessoas. Eu quero 1.600 likes. Se você tá aqui na live, não deu seu like ainda. O like ajuda muito a engajar ao conteúdo chegar até você. E a tudo dar certo na minha vida. Se você não puder doar o superchat, eu super entendo. Mas o seu like é de graça. É só apertar o botão. Não venha me fazer passar raiva aqui. Flávia D'Agostin Minato. Obrigada por estar aqui mais uma vez, amiga. Tá linda, Lore. Adorei o look. Eu tô solteira a vida toda. E não penso em mudar isso, não. Não tenho tempo para amarras. Quero mesmo envelhecer sendo a louca dos gatos. Beijos. Envelhecer sozinho, né? Você tem que juntar dinheiro pra você contratar um lugar pra você morar quando você estiver velho. Pra alguém cuidar de você. Que você vai cair enquanto você toma banho. Quem vai te levantar? Ninguém. Que você não vai conseguir mais fazer a sua própria comida. Quem que vai fazer? Ninguém. Quem que vai lavar a sua louça? Ninguém. Ninguém. É isso. Seu primeiro exame de próstata. Quem vai segurar a sua mão? Ninguém. Amanda Sala. Oi, Lorelinda. Finalmente consegui pegar a live ao vivo. Ai, que delícia. Eu amei que ela escreveu delícia gemendo. Sigo solteira e humilhada. Cada dia... Ai, perdi o dela, caralho. Ai, gente. Tô perdendo aqui. Perdi. Desculpa. Sumiu ali. Fui atrás mais do que... Fui atrás mais do que orgulho. E quando eu encontrava ele, ele falava que tava tudo certo. Que era coisa da minha cabeça. Depois me bloqueava. Ai, você é o boy que... O boy te deixou. Lore, estou junto há oito anos com o meu marido. O Ferreira falou. Leandro, amamos você também. Sai, casal feliz. Eu não quero casal feliz. Laura Brumatti. Um beijo pra você. Por que você mandou um game over pra mim? Não entendi. Acabou pra mim? É isso que eu quis dizer? Alana Martignone. Ai, eu acabando com o povo aqui. O casalzinho. Ai, Lorelai, amamos você. Sai daqui, casal. Sai, sai. Alana Martignone. Entrei no relacionamento, mas vamos ser sozinha. Sai do relacionamento, então. Vem ser igual eu. Olha como eu tô feliz. Olha minha cara de alegria. Tá vendo? Como é bom ficar sozinha? Sandra Bartolomeu. Manda beijo. Cadê o cigarro e o uísque pra combinar com a peruca? Amiga, que eu não vou beber na live, né? Vou colocar a peruca ao contrário, que fez sucesso. Não fez? Foi hit da live. Senti que eu trouxe aí um temperinho pro meu conteúdo. Aqui, ó. Joguei a peruca. Welcome to the jungle. Isabela, obrigado pela sua doação e um beijo no seu coraçãozinho, meu amor. Ana, Isabel, e essa jornada da autenticidade? Sempre que você fala, eu fico super curiosa. Gente, a jornada da autenticidade é um projeto bem grande que eu tenho, mas que as inscrições já fecharam. A gente abriu no final do ano passado. Tivemos a primeira turma agora. Em breve, a gente vai abrir, em breve mesmo, a gente vai abrir espaço pra segunda turma. Mas eu vou explicar mais em outras lives e vídeos e vai ser bem bapho, tudo bom? Mas, por enquanto, é inacessível a todo mundo. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai ter que esperar a próxima turma. Gabriel Guimarães. Lore, muito obrigado pelo vídeo. E se você voltasse no tempo, tenho certeza que seu trabalho ajuda muita gente. Um beijo. Obrigado, Gabriel. Um beijão pra você. Infelizmente, esses vídeos não funcionam mais no meu canal, que ninguém assiste. Mas quem assiste gosta e é isso que importa. Eu não faço pelos views. Eu faço pela... Turn around. Every now and then I get a little bit long. And you never come around. Eu faço pra... Sei lá, o que eu quero. Na verdade é essa. César Goncar. Ai, nenenzão. Ai, que delícia. Vamos ler aqui. Oi, Lore. Solteiro e na bandidagem há 32 anos. Ó, mas quem é solteiro a vida inteira, eu também já desconfio. Tá bom que eu acho que a pessoa já tem um probleminha. Os boys não me querem pra isso. Tome o dinheiro da sauna, já que está tudo fechado. César, quando a sauna abrir, a gente vai junto. Eu vou assim, com essa peruca ainda. E vou toda nua, toda nua. Um fio dental e uma daquelas roupas... Sabe aquelas roupas de rede, assim? De arrastão? Um body todo de arrastão. Só nua. O peitinho de fora, o peitinho de novinha. Que eu sou novinha, gente. Tá bom? Realiza esse sonho. E vou estar assim... Estou na sauna. Tudo bem que na sauna a maquiagem derretendo, né? E eu estarei assim. A gente vai junto, César. Vamos junto nessa sauna. Mas pode continuar a me dar o dinheiro da sauna, por favor. Verônica Dantas. Lore, não sou solteira. Namoro há cinco anos, mas amo suas lives. Manda beijo pra minha mami Zilmara, que também te adoro. Um beijo, Verônica. E um beijo, Brasil Mara. Tudo de pão. E tudo bom. Mariana Alves de Melo. Obrigado pela sua doação em dólares. Chique. Paty. Ai, que bonitinho que a Paty manda. Será que dá pra vocês verem? Olha, não dá pra ver, né? Não dá pra ver que estoura, mas muito bonitinho. Guilherme de Paula. Oi, loira. Tô solteiro e cansei dessa vida aí dos APP e de ser enganada aí pelas moças tudo. Beijo. Você é hétero? Nossa, que estranho. Não, nada contra, tipo. Nada contra, mas... Eu tenho uns amigos também que são, que eles escolheram ser hétero. Eu fico assim... Eu respeito. Eu não entendo muito bem. Não conheço muitos, mas... Eu... O que que seus pais pensam, assim? Às vezes você tá sendo infeliz na sua vida de hétero, porque é contra, né? É contra o que é certo, assim. É castigo, eu acho, de Deus pra você. Pra que ela destruiu o menino, tadinho. Tô brincando. Amore. Ai, você sabe que eu tô fazendo uma piada. Maurício Silva, te adoro, Lore. Manda beijo pro meu boy Roberto. O nome dele estamos há cinco... Pro meu boy Roberto, o nome dele. Estamos há cinco anos juntos. Um beijo pro Maurício e pro Roberto. Rainhas do Betty Beck. Alô, que eu não nada, um xingamento. Soberaníssima Bebel. Sou mais humilhada quando estou em um relacionamento. Faz sentido? Eu também me sinto assim. Por isso comecei a deixar minha carência de lado e amar minha própria companhia. Gente, quantas vezes... Nossa, agora você deu um clique aqui, ó. Você deu aquele clique. Deu um clique. Clique, clique, clique. Às vezes a gente tá mais humilhada namorando do que solteira. É verdade. Eu já me senti muito... Nossa, teve uns relacionamentos aí que eu era humilhada namorando. Isso sim. Mariana Bessa. Solteira na pandemia. Desespero total um ano sem beijar. Amiga, beijar é o de menos. Porque tem boy que eu não quero nem beijar. A gente já quer chegar sentando. A única coisa que eu sento é no meu sofá hoje em dia. Olha que tristeza. Mariana Alves de Melo. Meu primeiro superchat. E no meu lugar de fala, super solteira. Morrendo de preguiça de relacionamento e de aplicativos. Você é uma nenenzona. Sou uma nenenzona. Todo mundo me imaginou na sauna. Nua. Só com uma roupa de rede. De arrastão, assim, sabe? Carola Maciel. Um beijo pra você, nenenzinha. Mônica B. O que que tá escrito aqui? Unboxing. Do nada. Ela mandou um emoji de unboxing. Um beijo pra você, meu amor, também. Ana Oliveira. Ela doou em sec. Sec. De onde que é essa moeda? Jesus, tem um povo aqui que mora. Onde é que você mora, minha filha? Sou solteira há três anos. Também sinto esse misto de adorar ficar sozinha. Mas ao mesmo tempo, sentir falta de boy às vezes. Preguiça de ir em date. Gente, eu tenho até saudade de date. Eu tenho mais preguiça de... Ah, eu sinto saudade de ir num restaurante. De um boy que venha me buscar de carro. Ah, eu adorava quando o boy vinha me buscar de carro. Quero boys que tenham carro, tá bom? Se o meu casal é de Floripa não tiver carro, eu não vou querer vocês, tá? É sobre isso. Jean Cavalcanti. Sou casado. Beijos de Sorocaba toda semana aqui acompanhando. Beijos, Jeanzinho. Casado, né? Por quanto tempo? Vamos ver. Quando acabar o isolamento, se seu relacionamento dura. Tô brincando, meu amor. Ai, que nenenzinho. Tenho 27 anos, estou solteira há nove anos e não beijo. Tenho quatro anos. Débora Bi falou. Débora, Débora. Mas você tá feliz? Se isso não te incomoda... Não, tem porque isso ser um problema. Laura Brumatti. Me desculpa pelo Game Over. Não soube escolher outro bonequinho de dois reais. Pobreza, amo você. Estou sempre te acompanhando. Laura, eu só falei do Game Over. Ai, meu Deus do céu. Invadiram minha live. Ai, eu adoro quando isso acontece. Só são os ETs. Ai, Jesus. O ET chegou aqui. Ai, ai, ai. Chai Suede. Chai Suede. Ai, ai, para. Oi, eu. E eu. Oi, 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 oi. Oi, oi. Oi, oi. Ai, meu Deus. Ele chegou. Me beijou e foi embora. Ai, Chai Suede. Ai, meu Deus do céu. Ai, que delícia. Tô aqui toda. Às vezes a câmera do iPhone dá isso, gente. E não é só no YouTube. Por isso que eu descobri que é do iPhone mesmo. Não é um problema no YouTube. Eu já vi que era um problema do aplicativo. Não é. É um problema da câmera do iPhone. E vamos continuar aqui. Deixa eu dar uma penteada. pra eu jogar aqui a peruca e vai enrolar, ó. Olha que bafo que vai ficar. Gente, sou muito bonita, ó. Nossa, é muita beleza, ó. Nossa, que delícia. Depois tá solteira. Por quê? Olha pra mim. Se eu ainda fosse uma drag fina de internet, não. Acho que sumiu umas mensagens aqui. Desculpa. Tiffany Carneiro. Lore, tenho que aprender a fazer escolhas sábias. Qualquer um que me dá um caminho, um carinho, eu apaixono. Te adoro demais. Ai, não é fazer escolha. Ai, é você ser menos carente. E saber quando você se apaixona porque a pessoa realmente vale a pena ou porque é você que tá precisando de qualquer migalha. Maisa Pelizarro. Lorelinda. Solteira. Tenho 31 e 0 paciência pra namorar por hora. Indo conquistar as coisas que sempre quis. Me mudando muito. Não acho saudável quem coloca toda a felicidade na relação. Tudo tem altos e baixos. Amo as lives. Maisa. Eu não acho certo quem coloca a felicidade toda a felicidade em nada. Isso é uma coisa que eu acredito. Eu acho que a gente fala no começo da jornada da autenticidade. Das aulas. É preciso que a gente divida, né? Tudo. Nada pode... Nada da nossa vida pode ser o centro de toda a nossa alegria. Porque às vezes você só é feliz no trabalho. Você perde o emprego. Você só é feliz com a família. Alguém da sua família, sei lá, morre porque é negacionista. Sabe? Você só é feliz em um namoro. Seu namorado vai embora porque ele recebeu uma proposta melhor. De trabalho ou de relacionamento. Melhor do que você. Tudo pode mudar. Então, Jinx Monsoon, gente. Jinx Monsoon não, né? Eu sou... Quem que eu posso ser? Como é que é o nome daquela que é amiga da RuPaul? Lady Bunny. Eu sou a Lady Bunny. Ai, eu adoro Lady Bunny. É gelo um bafo. A Denilson. Porque ela é engraçada. Se bem que a Jinx Monsoon é engraçada. Eu torcia pela Jinx na temporada dela. A Denilson Luiz da Cruz. Finalmente ajudando essa gay que me ensinou tanto ao mesmo tempo que me divertiu. Ai, a Denilson, obrigado. Que bom que a gente teve essa troca gostosa. Lindo. Solteiro, né? Por isso que tá aqui. Soberaníssima falou. Não negava uma sentada. Mas a pandemia e a alergia de camisinha tá me impedindo. Rainha do Betty Beck. É... Eu acho que... Daí você tem que tomar PrEP, amiga. Se você tem alergia a camisinha, você toma PrEP, hein? Tem que ser prepeira. Aqui em São Paulo, todo mundo é prepeira. Manoel Neto. Lori, casa comigo. Tá bonito aqui na foto, hein? Nenenzão. Ai, que delícia. Aline Pavezzi. Acho muito estranho quando a pessoa logo termina um namoro e engata no outro a repetidas vezes. Fico me perguntando onde arranjam tanta gente pra namorar, porque pra mim demorou 21 anos. Te adoro, Lori. Arranjar gente pra namorar é muito fácil. Difícil? É alguém que vale a pena. E eu realmente... Eu já fui... Sei lá, eu demorava mais ou menos três meses de um relacionamento pro outro. Eu acho hoje em dia muito pouco. Mas também não dá pra julgar muito. Tem amigos meus que saíram de relacionamento, enquanto estavam em fase de término, já estavam em outro e deram muito certo, sabe? Então, não sei. Não sei, detesto todo mundo. É isso. Sejam bastante infelizes. Obrigada. É sobre isso, no momento. É sobre isso. Deixa eu colocar um fio aqui. Não. Aqui. Acho que é aqui. Assim. Assim. Pricorreia. Oi, Lori. Estreando o meu primeiro superchat. Obrigado, meu amor. Não é estreando, é desvirginando que a gente fala. Já fiz tanta Carla Dias que agora na solteirice eu tô no lucro. Amo você. Gente, quem nunca fez a Carla Dias? E não é erro, sabe? Não é vergonha ter feito a Carla Dias. O povo pode não ter gostado da Carla por muitos motivos. Mas por ela ter sido feita de tonta, por um macho gostoso, por um padrão. Ainda mais um padrão, gente. Sabe? Não tem o que fazer. Não tem. Alana Mortignoni. Preguiça de sair e curtir e dar em nada no final. Hoje em dia não pode sair e curtir, hein, amiga? Tem que ficar e curtir, é isso. Mas o problema também é esse, viu, Alana? Você não pode sair esperando que chegue em alguma conclusão. Você tem que sair pra se divertir, né? Em vez de ficar com a cabeça, não, eu saí porque eu quero alguma coisa. Quero um relacionamento. Eu acho que isso desgasta e é triste. Te impede de aproveitar, às vezes, pessoas que podem te proporcionar alguns momentos legais. Eu acho. Alex. Antissolteiro do que ter um boy igual o Arthur. P.S. Eu namoro também, morro de inveja. Morra de inveja. Gente, vocês não estão entendendo, eu não tenho inveja de quem namora. Tenho raiva. Porque toda vez que eu namoro, eu penso, putz, eu queria estar solteiro. Então eu tenho essa consciência hoje. De que eu sempre prefiro estar solteiro, no final das contas. Inclusive, os meus últimos três, quatro namorados, talvez, eu já começo falando assim, olha, eu não gosto de namorar, mas eu gosto de você. Relacionamento é uma coisa que eu não gosto, mas eu gosto de você. Mas então vamos namorar. Ai, que jeito péssimo de começar, né? Nossa, eu sou toda errada. Como é que eu dou tanto conselho na internet, né? Ah, internet é isso, gente. Bobagem. Christian Santos. Ai, gostei de você. Christian. A Alessandra cheia de... Olha, Alessandra chegou. Aquela que chega já na doação em dólares, hein, gente? Ai, gente, vai ser taxado. Tudo que é em dólar que a gente recebe, dólar americano, a gente vai ser taxado em tudo. Ai, Deus, não me taxe mais ainda. Relacionamento são suas árvores que nascem um ao lado, são duas árvores que nascem uma ao lado da outra e crescem juntas, dividindo o mesmo solo, chuva e etc. Antes de tudo, você tem que ser inteiro, pleno, pra depois ter alguém. Amo você, beijos. Essa foi Alessandra Chede, diretamente de Nova York. Eu sou Ius Scamparini, diretamente do Vaticano. Tá louca? Eu acho isso também. Por isso que quanto mais velha a gente fica, mais legais são os relacionamentos, porque mais completo você vai sendo. E mais você percebe que não tem como você esperar que o outro te complete. Você é do jeito que você é, você tem sua vida, o outro tem a vida dele. Em determinados momentos e situações, as vidas dos dois se cruzam. E algo pode ser construído ali no cruzamento, entendeu? É isso que eu penso. Coloca em prática? Não, porque quando você chega ali, na hora da prática do relacionamento... Ai... Tudo muda. Tudo muda e você fica... Louca, né? Fica louca. As emoções te tiram do eixo. A verdade é essa. Vou ser bem sincera, né? Lore, todo o meu salário é aqui pra você. Ela deu o cincão aqui, eu amei. Porque você tá entregando hoje. Tive um dia difícil demais hoje. Você, mais uma vez, fazendo tudo. Amo. Obrigada. Hoje o meu dia foi insuportável. As últimas semanas estão sendo muito, muito suportáveis. Mas nem consegui postar vídeo nessa terça-feira. Porque, enfim... Motivos aí. Mas a live me alegra, gente. Eu chego aqui irritada. Mas eu saio daqui, tipo... Ai... Entreguei. Dei risada. É isso que importa. E obrigado a todo mundo que assiste. A todo mundo que dá um like aí pra mim. Se você chegou agora e não deu o seu like. Dê o seu like agora pra essa senhora. E se você ouve a live durante a semana e não é inscrito no canal, se inscreva. E pode dar like durante a semana também. Não precisa dar like só pra quem tá ao vivo, não. Se você assiste durante a semana. Se você ouve. Eu sei que muita gente ouve igual podcast. Pode dar seu like aí. E, gente... Ai, vou falar aqui um off-topic. Eu comecei a assinar essa semana o YouTube Premium. E no YouTube Premium tem como você deixar o vídeo rolando com a tela fechada, sabe? Daí, gente, eu tô ouvindo muitos vídeos igual podcast. Eu acho que é isso que o povo faz aqui. Quando vocês falam que escuta igual podcast, é porque vocês assinam a bagaça, né? Daí vocês não precisam ficar assistindo aqui com a tela aberta. Enfim... Entendeu, né? O que eu quis dizer. Acho que é isso. E é uma dica. Não tô sendo pagada pra fazer propaganda do YouTube Premium, não. Mas pra mim foi muito legal isso de poder deixar a live rolando, sabe? Nossa, eu tô fritando batatinha aqui, ó. Fernanda Pedrone. A música que você cantou da Boone combinou com um tema, sim. Peraí. Cabelo Boni Tyler. Erika. 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 Nossa, o nome é difícil. Desculpa, é Ben Denwood. Com um boy durante um mês. Ele dormindo final de semana em casa. Eis que entro no Insta dele. E um story com a namorada. Iiii! Como assim? Corajoso? Isso você pode... Mas amiga, continua usando o corpo dele, boba. Usa de nada, não. Usa de nada desses machos. Só usa o corpo dele. Vanderson Dias. Vanderson. Vandavision? Vandavision? Já te chamaram de Vandavision, amigo? Vou começar a te chamar agora. Passando pra deixar um beijo. Agradeço por me fazer companhia nesse lockdown aqui do Ceará. Um beijo pra você no Ceará, meu amor. Estamos todas fazendo companhias umas às outras e tudo bom. Tudo bom? Nada de bom, na verdade, né? Alana Mortinoni. Mortinoni. Sou capricorniana. Só curtir é difícil pra mim. Tem a ver com o seguro? Não. Tem a ver com você ser trouxa. Joel Araújo. Obrigado pela doação e um beijo. Alessandra Souza. Um beijo pra você. Obrigado pela doação. Nothing but a foolish game. Damaris Leite Ferreira. Lore, ontem foi meu aniversário. Me manda parabéns. Um beijo pra você. Parabéns pra você nessa data, querida. Muita felicidade. E anos de vida. Tudo bom? Eu fico aqui igual trouxa. Mara Pomarico. Falo, por que você tá sendo igual de trouxa? Meu querido, eu sou cantora. Carolina Conrado falou. Gente, são as músicas da Bonnie Tyler. Por isso eu tô aqui com o cabelo. Eu só sei duas. Total Eclipse Under the Heart e Essa It's a Heartache. Não sei mais nenhuma música da Bonnie Tyler. Mas tudo bem. Mi Cristina. Obrigado pela doação e um beijão no seu coração. Aline Ballardin. Lore, pra namorar. Chai Suede ou Domênico? Gente, quem que é o Domênico da novela? Eu só escuto o povo falar e zoar. Domênico, meu filho Domênico. Domênico, meu filho Domênico. Domênico. Mas eu não sei quem que é o ator que faz o Domênico. Eu não sei. Mas Chai Suede, sem dúvida. Nossa, sem dúvida. Dressa Carvalho. Lô, manda um beijo pra mim e pro meu namorado Jesus. É Jesus o nome dele? É isso com acento e tudo? Dressa, um beijo pra você e pro seu namorado Jesus. Jesus. Jesus loves me. Because I know. Because the Bible tells me so. A Alessandra Souza falou... Lô, estaremos no BBB juntas ano que vem. Guarda essa info. Love you. Gente, pode me colocar no BBB sim. Pode me colocar... Vou ser cancelada? Vou. Chego na final? Não chego. Mas entrego. Entrego um romance LGBT imaginário. Isso vai acontecer. Vou me apaixonar por qualquer padrão que tiver lá. Porque eu vou estar sozinha e muito mais isolada e cheio de gente chata. Tá bom? Óbvio que qualquer esperança e migalha de afeto que qualquer macho der pra mim, eu vou me iludir. É isso que vai acontecer. Ruti Ol. Rutol, também conhecido como Rutol. Lori, te amo. Obrigada pela companhia de sempre. Muitos relacionamentos acabando na quarentena. Será que é porque estamos surtando ou estamos passando mais tempo com as pessoas e as conhecendo de verdade? A gente tá muito mal. E é difícil estar com alguém quando a gente tá mal e a outra pessoa tá mal também. E eu acho que pra algumas pessoas estar 24 horas com o par não é o ideal de relacionamento, sabe? Às vezes as pessoas precisam se ver menos, ter menos contato, sabe? Eu acho que colocou em xeque muita coisa que a gente vivia. Pra outros casais foi bom. Tipo, eu e o Chai, a gente se aproximou muito agora. Agora que a gente passa 24 horas por dia sem roupa nessa casa. Luciana 195, amei. Essa live é pra mim. Sempre fui solteira desde meus 25 anos de vida. Obrigada por me fazer companhia, Lore. Tô sempre por aqui. Você tá linda hoje. Obrigada, Luciana. Um beijo pra você, meu amor. Então, mas junto, quem nunca namorou... Não é como vocês imaginam. Mas eu acho que namorar é bom pra... Olha aqui, ó. Eu tô amando a peruca assim, gente. Completamente surtada. É surto que vocês querem, eu entrego. Vai lá no canal da Halê, você vê se ela surta assim. Não, ela é bonita. Ninguém mais aguenta drag bonita. Toda drag é bonita no Brasil. Eu não quero ser igual toda drag. Eu quero ser a drag mais feia do YouTube Brasil. Fábio S. Oliveira. Pra comemorar que meu home office começou essa semana. E agora eu vou poder ver todas as lives ao vivo. Pelo menos até ser redemitido. Ai, que horror, Fábio. Eu amei. Sua falta de esperança. É isso que a gente espera na pandemia e no Brasil. Esperança nenhuma. Tá bom? Obrigada. Eliane Veríssimo, obrigado por estar aqui mais uma vez. Obrigada a todo mundo. Eu já conheço muita gente que fala que vocês estão aqui toda semana. Vamos lá. Oi, Lore. Passando pra mandar um beijo e te agradecer por divulgar o Ateliê Botânico. Arroba 2710. Acho que já é a quarta semana que ela divulga aqui. Para o pessoal aqui de Curitiba. beijos para todos os seguidores que vieram daqui da Lore Live. Beijo, Lore. Beijo, amor. Então, quem é de Curitiba, povo educado, vai seguir. Segue nem que seja por educação. Ai, gente. Agora Curitiba ficou marcado por ser um povo educado. Não ficou? É Curitiba, né? Eu tô confundindo. É Curitiba, né? Quem pegou essa referência? Quem quer? Ai, eu quero ver aqui no Superjet quem adivinhou que música é essa que eu assoviei aqui tudo errada. Ana Patrício. Ana Clara Patrício Oliveira. Lorelinho, amo você, neném. Finalmente peguei a live ao vivo. Assisto sempre nos outros dias e sempre dou o like. Ai, obrigado. É assim que funciona, amigo. Patience, patience. Isso mesmo, gente. Patience. Ai, adoro patience. Música triste, né? Patience. Patience. Aquela que esqueceu a letra, né? Deixa eu ver o que ela fala. Ai, sou escorpiana e casada. Tire as conclusões. Um cheiro daqui de Natal. Gente, meu ascendente é escorpião. Isso quer dizer o quê? Que eu gosto de fisting. Camila Cândido. Beijo, Lou. Eu falo de fisting é uma coisa que eu sei que o meu público não vai entender. Porque a maioria é menina hétero, gente. Você quer bicha podre. As bichas querem podres. Tem que ser podre pra você saber que é fisting. E daí as meninas héteras, assim, tudo... Ri da piada sem saber. A baixaria. O nível. O fundo do poço. Tá? Que eu desci pra falar esse tipo de piada, tá bom? Mas... É o tipo de piada que eu sei que... Que se diva depressão existia essa live. Porque eu sei que o Felipe, às vezes, assiste durante a semana. É muitas piadas que a gente faz, gente. Ai, meu Deus. Vamos lá. Camila Cândido. Beijo, Louro. E meu Rewards de uma solteira pra outra. Beijo, Camilinha. Obrigada por usar o seu Rewards. Todo mundo, eu sempre falo aqui. Rewards é um aplicativo do Google. Que você responde umas encartes lá. E ele dá um dinheirinho. Dinheirinho. E, às vezes, esse dinheirinho você pode juntar pra doar aqui. Então, você não precisa tirar do seu salário. Você pode só responder a enquetes do Google. E sugere uma graninha pra ajudar a blogueira. E tudo bom. E tudo bem. Soberaníssima. Uma vez, tomei coragem pra me declarar. E o cara virou pra mim e disse... Mas eu te dou forças pra me esquecer... Meu Deus. Mas eu te dou forças pra me esquecer. Foi pesado. Natália Martins. Flori, manda um beijo pra mim e pra minha irmã Nayara. Um beijo pra Natália e Nayara. Essa dupla sertaneja lá de Sorocaba, louca. Bruno Rafael. Lô, primeira vez vendo você ao vivo. Tá sendo estranho ver você normal. E não em duas vezes. Ai, ele me assiste acelerada. Manda beijo pro meu ex, Rafael. Beijo, Rafael. Você tava certo em terminar com o Bruno mesmo, viu? Ele me vê acelerado. Não sei se é coisa boa. Gente, eu também só vejo meus vídeos acelerados. Vocês veem o vídeo acelerado? Eu vejo meus vídeos. Antes de eu postar, eu assisto, né? Crio a thumb. E eu vejo em duas vezes também. Ai, eu vejo tudo acelerado. Thaís Oliveira, o Domênico é o chai. O Domênico é o chai? Mas o Domênico não é o filho que a outra perdeu? É o chai? Ah, então eu quero o chai, ué. Ai, que lindezão, meu Deus. Ai, Thaís, obrigada por essa informação. Luiz Monteiro, linda, 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 tá linda, linda? Tá linda, linda, linda? Hum, tá linda. Linda, linda, linda. Linda, linda, linda. Luiz Monteiro, um beijo pra você. E ele deu um emoticon de bigode. Tudo bom? Obrigado. Bruna Metrin, Glori. Manda um feliz aniversário pro meu amigo Felipe Miranda, por favor. Ele é solteiro, Iague, e ele tem um golden filhotinho. Quem quiser é arroba... Eu amei que, gente, teve que a amiga hétera interceder pela gay encalhada. Bicha, você tá passando uma vergonha na internet que você não faz ideia, Felipe. Arroba M.Iranda. É Miranda com um pontinho depois do M. Bicha, você não vai desencalhar, porque aqui só tem bicha o que é casada. Ou que mora longe de você, ou menina hétera. Basicamente é isso que tem nas minhas lives. Mas de toda forma, aí vai um biscoito pra você, bichinha. Tudo bom? A amiga hétera fez ela passar vergonha. Bruna, você arrasou. Meninas héteras, faça as amigas gays de você passar vergonha, tá? É o mínimo que vocês podem fazer pela essa amizade. A Denilson Luiz da Cruz. Um beijo pra você. Alex, coloca uma faixa no cabelo e faz a Axel Rose. Devia ter trazido uma faixa, né? Porque eu tô louca hoje. Vapau Satu, o chá é bonito e gostoso. Ok. Mas sério, ele tem muitos traços típicos que via. Saudades, festas, em dezenas de caras aqui de Vitória, Vila Velha. Ele é daqui. Pra quem não sabe, meu Deus, é lá que eu vou sentar então. Eu vou pra Vitória? Será que é lá que eu vou vencer? Na mesma praça? No mesmo banco? Gente... Mas o chá é isso. Ele não é uma beleza diferente. Ele tem uma coisa que eu acho que ele é bem Brasil, né? Ele não é tão diferente. Mas tem aquele sex appeal. É o sex appeal que tem uma tensão alissexual. Tem, tem. Mas veia grossa na mão, sabe? Se bem que eu não gosto muito de mão veiuda. Não gosto de nada veiuda, gente. De verdade, não gosto. E as bichas têm uma pira com isso, né? Eu não tenho pira com coisa veiuda, não. Desculpa, tô aqui entrando num submundo muito mais escabroso. Douglas Paz. Lore, preciso dizer que sou apaixonado pelo Danilo. E fiquei louco de tesão por ele todo tatuado no rosto. Entregou a maquiagem e a beleza. Gente, maquiagem é fetiche. Maquiagem não, mas se maquiagem fosse fetiche, né? Eu tava mamando um chá e suei dessa hora. Ai, tá descolando aqui, ó. Quer ensinar a se maquiar, mas não cola um cílio certo, né? O desgraçado. Não, tatuagem é fetiche. Tatuou, fetichizou. Tem gente que nem tatuagem conserta, né? Igual algumas pessoas aí de uns canais. Mas tatuagem no rosto é muito sexy. E eu sou bonita, né? Ó. Danilo Josué Marques Ribeiro. Obrigado pela sua doação, Danzinho. Danenzinho. Rafael Felipe Loury. Cuidado pra não estragar a peruca da Ana Maria Braga. Gente, esses plasticão daqui não tem o que estrague, viu? Não tem o que estrague. Ai, eu vou fazendo uma make de Lorelay com tatuagens na cara. Que eu acho que vai funcionar. Eu uso um cabelo bem assim. O que vocês acham? Que vergonha dessa bicha. Lore, uma hora de live você disse que ia falar um negócio que vai acontecer. Ai, mas eu já acabei falando, já falei. A Bruna Gonçalves aqui que me lembrou. Já falei, gente. A gente vai reabrir a jornada da autenticidade. E eu vou fazer sete lives antes de, enfim, de lançar de novo o curso. Eu vou fazer sete lives com temas muito legais lá no Instagram. Quem assistiu ano passado? Vocês assistiram as lives que eu fiz? Cada uma com um tema louco. Dessa vez vão ser sete lives falando sobre temas extremamente importantes pra nossa vida. As lives são todas gratuitas no Instagram, tá bom? Quem assistiu ano passado lembra. E são conteúdos muito legais. E são conteúdos que eu já não trago mais tanto no canal. Que são conteúdos mais cabeça, mais autoajuda, mais... Papai, eu falei, gente, não vou falar mais disso. Vou falar disso só na jornada, no desafio da autenticidade. Vou em momentos esporádicos, sabe? Porque no dia a dia cansa. Então eu falei, eu separo uma parte da minha agenda, da minha vida, do meu tuto, tuto pom. Pra falar sobre isso. E vai ser do dia sete. Eu já tô contando tudo, né? Eu não devia contar. Minha equipe vai me matar. Vai ser do dia sete ao dia... Eu acho que eu não podia estar contando, gente. Pior que eu acho que eu não podia falar a data. Foda-se. Vai ser do dia sete ao dia treze. As lives totalmente de graça. As oito da noite no meu Instagram. Então já se prepara aí. Porque vai ter muito conteúdo bom. E... Ai, eu devia até abrir aqui os temas da live, né? Pra eu falar pra vocês. Ou não. Não. O tema da live eu... É, aqui é o nosso segredinho, gente. O que acontece na live fica nas lives. Mas vai ser muito bom. Eu tô preparando coisas muito boas pra vocês. Eu prometo. Nossa, Lore. Eu só gosto de pessoas não padrão. Essa é a minha reparação histórica. O Murilo Kessler falou. Olha, Murilo. Tudo bom? Você é preconceituosa com padrão? O padrão está sofrendo na sociedade? As pessoas sofrem por serem bonitas demais? Você acha que é fácil ser bonita? Por comentários como o seu. Que eu que sou bonita sofro. Eu que sou bonita sofro muito por ser bonita. Meu Deus, como é sofrido. Ai, eu sou muito padrão. É podrão, no meu caso. Não é padrão, é podrão. Laísa. Ai, Laísa é um nome tão antes de 90, não é? Amei, Laísa. Peguei um boy no Tinder. Foi péssimo. Mas não pude expulsar da minha casa, pois já era tarde e não tinha mais Uber. Cidade do interior. Prejudiquei meu ciclo do sono pra nada. Amiga, que pesadelo. Ai, que pesadelo. Mas nessas horas você tem que dormir logo. Pra você acordar no outro dia e expulsar o boy. Sabe? Ai. Ai, até me deu um arrepio. Isso é uma coisa que eu não sinto... Eu tô reclamando aqui. Agora eu vou falar bem sério. Vou tirar a peruca que eu vou falar sério. Ó, ó, ó. Ó, saiu. Ai, tô carequinha, tô tão gostoso. Sinto falta de ter alguém? Sinto. Mas, gente, toda burocracia de trepar eu não sinto falta, não. Ai, muito chato, né? Tem que fazer a chuca. Tem que se depilar direitinho. Se bem que eu me depilo agora, não vendo ninguém. Mas você tem que se depilar. Você tem que arrumar a casa inteira. Porque o boy vai vir na sua casa, né? Pra você entregar uma beleza. Não é legal. Ruth Ohl falou, Lô, também amo poesia. Escrevi essa quando era solteira e rancorosa. Eu não te perdi. Eu me livrei. Em cada página do meu livro da vida, vou celebrar a liberdade que ganhei ao te perder. Enfim, livre. Arroba meleia. É meleia? Meleia não, né, burra? É meleia com cal. Meleia com cal. Gente, eu sou a pessoa mais burra da internet brasileira. Eu acho que se o Atila um dia entrar no meu canal, ele tem uma convulsão com o tamanho burrice que eu sou. E meleia com cal. É isso. Gabi Schwarzbach. Lore, primeira vez que assisto ao vivo. Toma aqui todo o meu dinheiro guardado do Rewards. Olha! Você respondeu em enquete lá, hein, minha filha. Até os centavinhos. Amo você. Manda beijo cantando o meu sonho. Gabi Schwarzbach. Gabi, se acha que eu sou selvagem. Você viajou bastante. Talvez tenha razão. Olha, a Irena chegou. Irena, seja bem-vinda. Irena, você é casada? O dinheiro que você tá dando é a herança do seu ex-marido que você matou numa banheira jogando um rádio pra eletrocutar ele? Dúvidas sobre a Irena. Irena, seja bem-vinda. Obrigado. Cláudia Vazquez. Tá linda hoje, igual a sempre. Ô, meu amor. Quem me dera. Obrigado. Fábio S. Oliveira. Manda um beijo pra minha mãe, Fátima. Que tá perguntando quem é essa mulher que estou dando dinheiro. Meu amor, essa daqui é... Anira. Adrian Henrique. Desvirginando meus... Ai, Adrian, eu queria desvirginar você, hein? Solteira há quase duas décadas. Nossa, não tem nem 20 anos. Retiro o que eu disse, então. Quando nasci, ainda há esperança, OBS. A orelha do Chai nunca esfria, né, Lore? Meu amor, a orelha dele só vai esfriar quando o meu fogo apagar. Tá bom? É sobre isso, querido. O que você achou do Réveillon da Selena Gomes e a Taylor Swift ter levado o AOT 2021? Caio perguntou. Gente, o que é esse AOT que as pessoas falam? Eu não vou saber responder essas perguntas, porque eu não sei nem o que é AOT. Que eu vejo no Bichards, o povo falando AOT, não sei o que lá, AOT. Eu fico assim... Não é mais da minha idade, essas coisas aí. Nada desse seu comentário fez sentido pra mim. Não é nem... Eu li Réveillon ainda, é Revelação da Selena Gomes. É música nova? É álbum novo? Ela revelou alguma coisa? Gente, eu não faço ideia do que você tá falando, bicho. Eu não tenho mais essa idade. Tá bom? Desculpa. Júlia Beatriz, oi Lore, tem o perfil de história e literatura. Arroba, empodera.books. Me divulgue. Me divulgue, prof no Brasil. Professor no Brasil sofre muito. Triste e encalhada. Amiga. Olha, eu não sei nem te dar uma frase de esperança sendo professora no Brasil. Eu queria dar essa frase de esperança, mas eu não vou conseguir trazer, tá bom? Porque não tenho esperança, não. Nem só pelo Brasil, mas eu não tenho esperança por nada. Nem só pelos professores, eu quis dizer, mas por nada. Juliana Farina. Amigo, tudo pra mim a jornada da autenticidade. Eu amei muito. Indiquei pra todo mundo. Amei a notícia da segunda turma. Gente, mas pra vocês aí da jornada, eu sei que várias pessoas que assistem aqui já estão na primeira turma. Eu vou contar... É por isso que eu tô meio sumido lá do grupo do Telegram, gente. Vocês fazem ideia de tanta coisa que eu tô tendo que fazer. Parece que eu voltei a trabalhar em agência de publicidade. Mas eu vou dar todos os spoilers pra vocês que já estão lá no grupo. E quem não tá no grupo, quem sabe na próxima turma. Tudo bom? Deixa eu ver se alguém me explicou o que é a OT, gente. Passei só pra dizer que o Dante Tatuado me fez questionar a minha sapatonice. A Cristina. Amiga, não se preocupe em questionar a sua sapatonice. Eu questiono a minha gaysice toda vez que eu vejo a Lu e ponto. Falei. Joguei aqui. Não recortem isso pra jogar no Twitter, tá bom? Tudo bom? Com certeza a Irene é a Lore. Nossa, gente. Eu ia... Como que... Será que dá pra eu doar dinheiro na minha própria... Super... No meu próprio... Gente, eu acho que dá pra eu doar pra minha própria... Eu vou doar pra live. Eu vou doar aqui. Será que dá? Eu acho que dá. Só que daí eu vou perder dinheiro se eu fizer isso. Não, eu vou doar bem pouquinho. Só pelo fervo. Ai, eu acho que eu vou doar pra mim. Ai, eu vou doar pra mim. Vai ser um fervo. Ai, 10 reais não. Não, porque eu perco muito dinheiro. O YouTube... Ai, não. Vou dar 10 reais também, né? Gente, 10 reais é o mínimo aí. Doe dinheiro pra mim também, vai. O que eu vou escrever pra mim? É... Lamentável. Será que vai? Será que eu consigo comprar um superchat pra mim? Eu acho que eu consigo, gente. Vamos ver se vai aparecer o superchat pra mim. Processo completo. Sua compra foi realizada com... Gente, que surto aí. Sua mensagem foi entregue. Agradecemos a compra. YouTube, você tem problema na sua cabeça, né? Que hora será que aparece aqui? Eu tô vendo aqui em tempo real. Apareceu eu aqui. Gente, Lorelai Fox falou. Lamentável. Hater. Será que dá pra eu bloquear meu comentário da minha própria live? São coisas que eu nunca testei. Remover. Comprar um superchat. Gente, bloquear não dá. É, não dá pra fazer tudo que eu faço contra vocês. Gente, amei. Amei, amei, amei. Comprei. Olha, eu tô me incentivando. Então doe você também. Me ajude. Vem ajudar essa bicha aqui. Igual a Irena me ajuda. Tá bom? Toda semana. Igual a Alessandra ajuda. Toda semana também. Igual todo mundo que tá aqui toda semana. Eu amo vocês. Obrigado. Eu tô aqui toda semana. Lorelai Fox tá aqui toda semana. Primeira vez que ela... Eu devia ter escrito isso, né? Primeira vez no superchat. Eu amei esse surto, gente. Ai, que fase da minha vida, viu? Lore, meu amigo... Bruna Metrinho falou. O Lore, meu amigo, me xingou porque eu divulguei ele aqui. KKKK. Claro, você foi completamente... Você foi completamente sem noção, né, Bruna? E você não mandou o feliz aniversário pra ele. Feliz aniversário. Ô, nenenzinho. Parabéns pra você nessa data querida. Ana Maria Fidel Silva Campos. Lamentável. Ai, gente, agora todo mundo vai escrever... Lamentável, hein? Lamentável. É lamentável a situação do Brasil. Ai, não aguento mais esse texto, clichê. Precisamos falar sobre Bolsonaro. Bicho, a gente precisava ter falado de Bolsonaro quando ele apareceu na Luciana Gimenez, tá bom? Quando o CQC tirou esse demônio do fundo das trevas, tá bom? Agora já não adianta mais precisamos falar. A gente não precisa falar. A gente precisa de impeachment. É isso que a gente precisa falar. Do nada esse assunto aqui também. Dane-se. Caio, Lorelay, você só faz tratamento pra lidar com ansiedade com terapia? Ou tem o tratamento de medicamentos? Gente, eu não tenho ansiedade. Eu sou ansiosa, mas eu não tenho essa coisa de ansiedade clínica que as pessoas têm. Pelo menos eu faço terapia já há muito... Faz três anos. E eu comecei a fazer terapia numa fase que eu tava super bem. Inclusive, é uma coisa que... Recomendação de amigos meus que são psicólogos. É você entrar na terapia numa fase que você não tá cheia de problema. Porque assim, quando o problema surgir, você já tem uma base ali pra você ir lidando, entendeu? Então, eu faço terapia pra me conhecer e conseguir lidar com os problemas do dia a dia. Reflexões, medos. Mas não por causa de ansiedade. Eu não tenho ansiedade, não. Quem tem ansiedade... Daí tem esse rolê de precisar de remédio, às vezes. É, psiquiatra. Enfim. Joel Araújo. Te adoro. Super surtada. Obrigada, Joelito. Beijo pra você. Ah, eu queria sujar meu dente de batom. Acho tão chique, dente sujo de batom. Chique mesmo. É bituca de cigarro com batom. Não é? Eu acho chique, gente. Bárbara Calixto. Eu sei que é Calixto, tá bom? Lore, eu amo demais seus surtos. Me identifico. Amiga. Surtos de quarentena e tudo bom. Douglas Paz. Isso foi praticamente o Didi voando para o Criança Esperança. O Didi doando. Não voando, burra. O Didi doando para o Criança Esperança, gente. Ajude a velha esperança aqui. Obrigado, gente. Amanhã no jornal, o drama de Lorelay Fox. Perdeu tudo. Jamile Santana. Lore, só tenho atração por boy moreno alto e principalmente de bigode grosso. Sempre me ferro. Jamile, a gente precisa entender uma coisa. Você tem atração. Você querer mamar um tipo específico de boy. Você, tipo, eu adoro boy com olho amendoado, moreno, gostoso. A gente sabe que a gente acha isso mais gostoso. Mas você não pode querer que na sua vida só tenha esse tipo de boy. Porque isso vai te colocar num vício. E até numa fetichização de pessoas que não é legal. Saber o que você acha gostoso, tudo bem. Mas ficar querendo repetir padrão de boy, não é legal, não. É uma dica que eu tô dando aqui. Mas não é uma crítica, é só uma dica. Mas você falou que sempre se ferra porque você sempre busca boy igual. Vamos dar uma diversificada aí, gente. Merinda. Tô amando o surto de hoje. Gente, tô muito surtada hoje. Por quê? Eu tô achando que eu não tô tão surtada. Mas vocês tendo lá, tem muita gente falando que eu tô surtada. Hoje, no Globo Repórter, o que se passa na cabeça de uma drag queen surtada? Beatriz, te amo, Lore. Sinto falta de viver um romance. Mas, gente, ao mesmo tempo que eu gosto da sensação de estar apaixonado, a paixão me deixa desconfortável. Porque eu sei que é uma época que a gente não tá tendo controle nenhum sobre o que a gente pensa e sobre nossos sentimentos e tal. Isso me incomoda bastante. Então, disso eu não sinto falta. Sinto falta do dia a dia de um casalzinho, sabe? Dá uma mamada, né? Perguntar como é que você tá. Ai, perguntar como tá. Eu não sinto muita falta. É verdade. Isso eu não sinto. Eu sinto mais falta, tipo, de fazer umas mini coisinhas juntos, sabe? Mariana Figueiredo Fraga. Só um surto da Lorelinda pra salvar essa quarta-feira de isolamento. Te amo, Lore. Um beijo pra você. Amo todo mundo que tá aqui, gente. Tê-da-pau. Quem puder doar em dólares, olha... Gente, por algum motivo... Vou explicar aqui. Eu já falei isso em outras lives. O YouTube... Eu vejo aqui, tá? Na tela aqui que eu tô fazendo a live. Aparece aqui em cima. Ai, que dedão gostoso. A quantidade de superjet que me doaram. Só que ele fica colocando em dólar ali. Daí eu preciso ficar fazendo mentalmente uma conversão em reais pra eu ver quanto que eu já ganhei na live. Isso me irrita muito. Muito. Porque eu fico pensando assim, gente, mas tá em dólar. Quanto que eu precisava... O que que tá acontecendo, sabe? É o que eu fico pensando. O que que tá acontecendo? What's going on? Ai, ai, ai. Você perdeu o superchat lá de cima. Qual que eu perdi, gente? Gente, às vezes eu perco. Às vezes eu perdo. Então me perdoem se eu perdi, tá bom? Karen Noleto. Você é minha versão gay. Nossa, coitada de você, amiga. Coitada. Fracassada. Deprimida. Enrugada. Sem botox. Solitária. Longe da família. Ausente. Não responde mensagens no WhatsApp. Pede para a voz dar em cima dela, mas não corresponde. Largada. Amiga de ex-namorados que são mais felizes agora sem ela. Essa é Lorelay Fox. Seja bem-vinda à jornada da decadência. Karen divulgou aqui o arroba. Que a Karen, gente, ela tem um ateliê de perucas. Que eu vou mandar um monte de peruca minha pra ela pentear. Inclusive, eu vou fazer isso. Eu já devia ter feito essa semana, né, amiga? Vou mandar amanhã pra você pelo motoboy. arroba wigbar.atelier Vejam lá. Quem tiver peruca que precisar resolver suas perucas, manda pra ela resolver. Ela também faz peruca por encomenda. E tudo bom? Olha, entreguei a publi aqui, hein, amiga? Entreguei a publi. Vai dizer que não. Bárbara Colveiro. Boa noite, Lore. Essa live é pra mim. Depois vou assistir tudo. Linda. Amo. Estou assistindo Gilmore e você... Ai, gente, assistam Gilmore Girls pra pensar em mim. Pensar em mim com carinho, com amor, com saudade. Alô, que eu tô... Vim aqui... Baixou a Lorelay querendo recitar coisas. Baixou a Lorelay. Sempre detestei a paixão. Me apaixonei e só voltei ao meu estado mental limpo de ilusão quatro anos depois de me apaixonar. É triste. Essa foi Mistress Anna falando. Gente, eu tenho essa sensação de que a paixão polui. Teve fase da minha vida, eu lembro quando eu... Gente... Ai, não posso falar nomes, né? Mas eu lembro de alguns namorados que eu fui muito, 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 muito muito apaixonada e que eu tava muito mais feliz do que era possível, sabe? Hoje em dia eu olho pra aquela felicidade e eu penso, nossa, mas você é uma felicidade que beira a burrice, sabe? Não tem pra quê. É uma felicidade, assim, música de Fábio Júnior. Não tem pra quê você tá tão feliz assim. Mas é bom, né? Mas eu mais tempo, você não age com razão. Eu quero agir com razão. Lorelay Fox solteira por opção, mas na caça por amor. Ângela Medeiros falou. Ângela, obrigada por estar aqui mais uma vez, uã. E... É isso, tô solteira por... Ah, não é por opção, não. Não conheci ninguém que eu namoraria nos últimos tempos. Não eu namoraria, gente. Todo mundo que eu namoraria, que eu conheci, eu namorei. Ou não? É, eu acho que toda vez que aparecer um boy legal, eu namorei. Por isso que eu tive 14 namorados, né, gente? Daniela Fonseca, Lore, tá o próprio fragmentado. Amo. Manda beijo, amo você. Um beijo, Daniele. Um beijão pra você. Giovanna Ferman, um beijão pra você também. Obrigada pela sua doação, meu amor. Paty, nunca segui padrão com boy. Acho estranho ficar com alguém parecido com um ex. Observação, casada há 13 anos. Ai, que delícia. Paty, eu acho que é isso. É sobre isso. Ter um padrão do que a gente acha gostoso, mas não tentar repetir em pessoas isso. Tentar não repetir nada. Inclusive, ai, eu queria um boy de 1,90m agora, gente. Cansei de namorar baixinho, viu? Cansei, mas eu tinha um namorado. Tudo baixinho, tudo 1,70m. 1,80m não quero também, não. Quero um boy modelão. Quero um boy 1,93m. Quero um jogador de basquete que coloque meus pratos em cima das prateleiras. Tem prato meu que eu lavo, gente, eu não guardo nunca mais, porque eu não alcanço. Daí, tipo, eu fico com preguiça de colocar a cadeira pra guardar os pratos. Ai, gente, desculpa. Eu sou podre. Vamos colocar aqui agora o surto de novo. Eu amei colocar a peruca ao contrário. Pra quem não sabe, baixo usamos 80 aqui na bicha. Aí, ela é assim. Deixa eu só tentar guardar essa. Isso daqui não tem como guardar a roupa aqui pra dentro, assim. E agora... Ai, vamos pentear ela ao contrário. Ai, cheio de cabelo no meu olho. Que dor. Olha, nem parece que ela tá ao contrário, né? Mônica B. Você não tá solteira, você tem namorado imaginário. Exatamente. Mas, às vezes, quando eu caio na realidade de novo, chega a ser pior do que eu não ter imaginado ninguém. É sobre isso. Terminei o T7. O T7, não. Terminei a sétima temporada de Gilmore Girls hoje. Agora eu vou assistir o que fizeram só pra Netflix. Timmy Tillsp falou. Então, vai lembrar de mim. Vai lembrar de mim. Vai falar de mim. Muito bom e muito bem. É, deixa eu ver aqui. Lore. O Carlos Silva falou. Lore, se um amigo seu que se diz hétero te beija e depois fica estranho, o que fazer? Mama. Mama. Pega de me deu de mama. Chava de veranha na cama. Eu acho que você tem que... Amigo seu hétero que te beijou e ficou estranho. Ai, eu não teria paciência de investir em boy que fica estranho e que ainda é hétero, tá? Não sei se ele vai descobrir depois que ele é bi, não sei. Mas... Ai, eu teria meio preguiça. Eu tenho meio preguiça de gente enrustida. Que ainda fica assim indecisa, sabe? Ai, é tão... Larga ele. Ai, a bicha tá estranha. Larga ela. Gente estranha já basta você. Que tá aí quarta-feira à noite mandando mensagem numa live de uma bicha descabelada, sabe? Eu acho que é sobre isso. Volume, né, meninas? Volume é bom. Teve uma fase da Rihanna que ela tava com o cabelo assim, não tem? Um CD que ela tá com o cabelo assim, vermelho. Eu acho que é isso. Foi um conselho ruim que eu dei? Talvez tenha sido um conselho horrível. Você tem algum plano ou desejo de ser cantora profissional ou ator? Gente, eu só queria que vocês se inscrevessem no meu canal. Eu não quero ser cantora. Eu não quero ser atriz. Eu só quero ser uma youtuber com inscritos. É o mínimo. Eu não tenho sonho alto. Eu já passei dos 30, gente. Eu quero pagar minhas contas. Quero conseguir reformar a casa dos meus pais. Quero conseguir comprar um apartamento pra mim quando eu tiver 40 anos, sabe? Não tenho o sonho de... Ai, quero ser famosa. Quero viralizar. Já foi. Já foi essa ideia. Quem tá correndo atrás disso é gente nova. Gente, depois dos 30, gente, é um mau sonho com o marido. Não quero ser cantora. Não quero ser famosa. Não quero ser ex-BBB. Mas eu quero só apagar minhas contas. Não depender de chefe. Tá bom? Eu ser meu próprio chefe. Conseguir dar conta de tudo que eu inventei pra minha vida. É isso. E já é mais do que eu posso esperar. Tá bom? Já é mais do que eu tô conseguindo entregar. Então se inscreva aí. Por pena da bicha. Jun ao... Toma meu rewards. Obrigado, meu amor. Se você dá o seu rewards para mim, é muito, muito bom. Vamos falar da Carla de BBB? Mandem aí tudo que vocês estão achando do Big Brother. Porque eu quero discutir Big Brother agora. Chegou nesse momento da live que eu tô vendo que já tá daqui 40 minutos. Começa o BBB. A gente já começa... Ah, né? Se bem que ontem... Ai, ai. A homofobia venceu, né? De novo. Nossa. Quem aguenta? Eu não aguento mais. Talita Martins Favalli. Lore. Lore. Ela falou Lore. Tá bom? Lorena. Aquele sugar gostoso do Castelo Atimbum, Pedrinho, é amigo de infância do meu chefe e cliente nosso no escritório. Vou te apres... Ai. Ai, ai, ai. Gente, ele se tornou muito gostoso. Meu Deus do céu. Meu Deus, mas ele é hétero. Eu não quero mais pagar pau pra hétero. Já basta o chá e suede e todos os outros machos héteros que eu coiso. Não dá. Mas quem lembra do Pedro, de Castelo Atimbum, e do Mundo da Lua, do Lucas Silva e Silva, ele se tornou um daddy. De respeito, hein, gente? Renan Garcia. Ai, que nenenzão. Oi, Lore. Fiquei afim de um boy no trabalho, achando que ele era gay e bi. Meses depois, descobri que, na verdade, ele é hétero. Ainda não consegui superar. Tô tentando usar o Tinder, mas não dá em nada. O que eu faço? Não faz nada. Aceita que a vida da bicha é decepção, tristeza e solidão. Boa noite. Ai, bicha, se se apaixonar pelo hétero ainda há meses, demorou meses pra descobrir que não era gay, se bem que eu tenho um amigo que eu, quando eu descobri que ele era hétero, eu também fiquei assim, nossa. Ai, eu não posso contar aqui, Danilo, você... Danilo, não, você não vai falar. Senão vai dar muito na cara, mas, nossa. Já tive um crush num amigo meu hétero que eu fiquei assim, carai. Carai, bozolai, dear. Ai, Ana Correia, um beijo pra você, meu amor. Ai, o Renan também perguntou sobre Tinder e tal, não sei o que lá e tudo bom. Então, amiga, não é hora de você sair encontrando o meu macho, né? Ou você vê que ele realmente tá se cuidando, pra ele não te passar um coronavírus e tal. Mas eu aconselharia você a investir nos estudos. Aquela, né? Bem, conselho de vó, é investir nos estudos. É hora de investir nos estudos. Rafael Felipe. Lore, faz mais lives dos signos, pelo amor de Deus. Hashtag melhores assuntos. Ai, que preguiça de falar de signos, gente. É um tema que eu não... Tenho preguiça. Porque preciso fazer todo o roteiro. Né? Mas, quem sabe, né? Começo do mês que vem eu faça. Quero fazer uma live entrando no Instagram de vocês, gente. Que faz já... Fazer uns dois meses que eu não faço essa live. Vou fazer isso também. E como não teve vídeo essa semana, eu quero ver. Não prometo nada. Ai. Eu não tô em condição de prometer nada, como vocês estão vendo. Mas eu... Quero ver se... Ai, meu Deus. Cabelo na minha boca. Quero ver se eu... Ai, meu Deus do céu. Quero ver se eu faço uma live nesse final de semana. Tá bom? Pra... Pra ocupar o lugar do vídeo que não teve. Vamos colocar assim agora, Danilo. Pera aí. Mudando aqui o cabelinho. Surtos e mais surtos. Eu acho que... Tirar a franja, que a franja tava me irritando. Franja é uma coisa chata, né? Ai, porque você não vira. Então, eu vou virar, né, gente? Vou virar aqui. Essa peruca é quente. Nossa Senhora. Jesus. Ai. Ai. Pronto. Voltei. Desculpa, gente. Tava ajeitando aqui a peruca. Lamentável. Lamentável. Que desânimo mesmo. A Carla... Carlos Silva. A Carla era trouxa, mas tirar ela ao invés do Rodolfo foi algo que não dá pra aceitar. Então, eu achei mesmo que os fãs do Gil, pelo Gil ter colocado o Rodolfo e pelo Rodolfo ter maltratado o Gil, sair de perto do Gil quando o Gil chega, por diversos motivos. Eu achei que os fãs do Gil, que tem uma fanbase imensa, fossem tirar o Rodolfo, né? Mas, pelo visto, ninguém tava nem aí. O povo já esqueceu de tudo que o Rodolfo fez. Se bem que ele saiu com meio por cento de diferença, né? Da Carla. Mas... A Carla só foi trouxa, gente. Não era demais, né? Ela não era uma pessoa ruim. Pelo menos eu não considero ela uma pessoa ruim. Ela só foi trouxa de macho. Coisa que eu sou de macho imaginário ainda. Diego Augusto. Lore, eu viajei muito com o último episódio do podcast. Eu não havia observado a letra da música O Meu Guri. E adorei as reflexões. Gente, o último episódio do podcast foi... Foi... Reflexões sobre letras de música. Foi um surto do nada que surgiu na minha cabeça. E em breve eu trago novidades sobre o podcast, hein? Fernanda. Tá muito girl com esse look. Amei. Obrigado, Fer. Um beijo pra você. Obrigada pela sua doação também. Um beijão no seu coração. Vanessa, bom. BBB já tá acabando. Porque hoje tem jogo. Como assim tá acabando? Como assim? Hoje tem jogo, mas o BBB é depois do jogo, né? BBB já tá acabando porque hoje tem jogo. Como assim hoje tem jogo? Não, mas o BBB é depois do jogo, não é? Gente, não me faça ter que ver o BBB depois no Globoplay. Que às vezes eu vejo... Ai, isso é muito vício, né? Às vezes eu vejo no dia seguinte o episódio que eu não consegui assistir, gente. Desculpa. Desculpa. É depois, né? É isso. BBB é depois. Não me deixe louca. Aqui, Vanessa. Eu tenho medo de ser o Arthur no meu relacionamento. Olha, boa reflexão, Vanessa. A gente sempre fica nessa de... Ah, eu sofro. Mas a gente nunca coloca a mão na cabeça e faz perceber que a gente também faz sofrer. Né? Esse é um exercício necessário. Às vezes o abusivo é a gente. Às vezes o sem noção é a gente. Vamos colocar a mãozinha aí na consciência? Gente, batom escuro é tão diferente, né? Eu fico me sentindo muito diferente com batom escuro. Daniela Fonseca Lore. Tô de rolo com um boy aquariano. Ih, foge. Mas todos meus ex são aquarianos. E deu ruim. Devo fugir? Você é a única aquariana que eu amo. Você me ama porque não convive comigo. Daniela, primeiro. Desapega da ideia de signos. Mas... Se você tá de rolo com ele... E tá tudo bem até agora. Não é por causa do signo que você vai ter que desapegar, né? Eu acho, pelo menos. Thaís Azevedo. Lore, sou muito. Cadelinha sua. Comecei Gilmore Girls e tô amando. Seu tipo de humor é muito parecido com o delas. Me dá um biscoito. Arroba baianioca.art. Eu li certo, amiga. Não sei se eu li certo. Vão lá ver. O que será que você posta? Que arte é essa? Baianioca.art no Insta. Vamos ver, né? Larda Aga. Tá? Já surtei e te mandei uma nude na DM do Instagram. Depois de ver uma entrevista sua dizendo que... Bicha, a senhora mandou uma nude pra mim, bicha. Bicha, como é que você quer ter uma carreira na internet mandando nude? Não. Se manda nude quando você tem um canal no YouTube, um canal de... Um canal de gótica, trevosa, militante do textão. Tá bom? Você mandando nude pra outra bicha. Ai, eu amei. Eu vou atrás desse nude. Dizendo que não recebia e que era pro povo mandar. Apaguei meses depois. Gente, eu não vi seu nude. Tá bom? Não vou pedir pra mandar de novo. Porque, bicha, você tem canal no YouTube. Gente, a gente não pode mandar nude, amiga. Eu sei que a vontade é grande. Mas a gente não pode. Essa é uma coisa que eu aprendi a duras penas. Tá bom? Mas obrigado pelo seu nude. E Lardaga, tem um canal super legal aqui no YouTube. Que vocês precisam conhecer. Quem gosta das drags youtubeiras. Tá bom? Estamos aí juntas. Ah, gostei do cabelo desse lado, né? Será que é desse lado que eu tenho que pentear ele? Eu acho que era. Bruna Mourad. Tava amando ser solteira. Aí transei com gostoso. Aí transei com gostoso. Ai, amiga, tá certa. Se é gostoso. Se valeu a pena, gruda. Gruda, pega pra você. Porque a gente não tá podendo desperdiçar, não. Tá bom? É isso. Tati. Manda beijo pros meus filhos. Por favor. Bernardo e Mariah estão te assistindo comigo. Se tem uma filha chamada Mariah. Amiga, que tudo. Um beijo pra você também. Pathy, Bernardo e Mariah. Érica Pontes. Quando eu era solteira, todos os boys que eu ficava e me apegava, voltavam pra ex. Fiquei traumatizada. Gente, Érica, vou te dar aqui uma dica. Boy terminou recentemente? Foge. Foge porque eles vão voltar com a ex. É sempre assim. Certeza que esses boys que você tá falando, eles é desses boys que tá assim, ai, terminei faz pouco tempo, tô sofrendo. E foi te iludir. É isso que eles fazem, gente. É isso que eles fazem. Esse lixo de relacionamento, tá bom? Quanto mais eu penteio, pior fica. Jornalista, Ana Maria Braga. Ao menor sinal de desinteresse, suma. É sobre isso. Tainara F. O Tiago disse que no meio do dia era outra pessoa, ou seja, o agroboy. Ai, no último minuto virou. Uhum, sei. Não entendi nada do que você disse. Vocês devem estar tendo conversas paralelas aqui que eu não tô entendendo. Nossa, que difícil o nome, né? Sou a mina do arroba saligia.brechó E queria contar que converti o Léo, meu boy, pra assistir seus vídeos. Estamos vendo a live juntos, ô amiga. Pior que ele deve fazer isso só pra conseguir te mamar depois. Que ele deve pensar assim, nossa, preciso assistir esses vídeos dos viadinhos pra conseguir dar uns beijos depois, amigo. Mas é um esforço que é válido. Não, é um esforço que é válido. Ele já é inscrito com a conta dele? Faz ele se inscrever com a conta dele também pra eu ter mais inscrito aqui. E vamos chegar em 3 mil likes, gente? Estamos rumo a 3 mil likes. E um beijo pra você e pro seu boy, tá bom? Um beijo pro Léo e pra Kel. Léo e Kel. Bonitinho o casal. Ai, que delícia. É que uma Maria Oliveira, um beijo pra você, meu amor. Obrigado pela sua doação e pelo seu carinho. Sara Alcântara. Incrível. Obrigado, meu amor. Você que é incrível. Obrigado a todo mundo que apoia a Lorelai Fox. Que está sozinha no meio da pandemia solitária. Gente, cheguei em surtos ultimamente que eu tô pensando assim, eu só não pego um gato porque eu sei que eu vou me arrepender. Porque eu falei isso na terapia e ela riu da minha cara. Tipo, nossa, tá chegando no fundo do poço mesmo. Assim como a gente não pode começar a namorar por carência e solidão, mas sim porque a gente se apaixonou pela pessoa, eu acho que a gente não devia também adotar bicho só porque a gente é carente. porque depois a pandemia passa, a fase de carência passa e daí você não vai dar mais a mesma atenção e tudo e tal. É isso. Parem de me forçar a adotar bichos. Isabelle Ribeiro. Manda beijo pro meu mozão Octávio e minha dog Nick. Você é maravilhosa. Estamos aqui toda semana. Isabelle, um beijo pra você. Um beijo pro Octávio e pra Nick. Nick Tutorials. Tudo bom. Cristina Alves. Lô, divulga meu livro Uma Vida em Poesia na Amazon. Está divulgado Uma Vida em Poesia de Cristina Alves. Hoje no Clube do Repórter, ela falou que não soube, travei igual a Anitta. Ana Alves falou. Lô, retirando minha virgindade, ai que delícia, eu tirei sua virginduzes. Obrigada pela live. Tava me sentindo péssima e brigada com minha família, querendo fazer coisas não muito legais e você me ajudou a ficar mais calma. Amiga, fique calma sim. Nada vale a pena. Nada vale a pena. O que vale a pena é se distrair. Sempre que você estiver pensando em fazer coisas que não são legais, vá assistir alguma coisa no YouTube. Uma live. Vá fazer uma live. Vocês já fizeram live, tipo, no Instagram, assim? Às vezes você conversa com pessoas que estão ali, mesmo que seja dez pessoas assistindo. Seis, né? Três. Pra algumas pessoas é três o máximo que chega. Mas às vezes já te distrai, te tira daquele lugar. Fazer live é muito bom por isso. Kaique Sátiro. Ai. Amém seu penteado. By Fernanda Gentil. Beijos L'Oreal. Sou do Vale, né, querida? Eu acho que aqui tem que ser assim, ó. É que é muito escura essa raiz, né? Eu acho que isso é um problema. Cheguei agora. Sou exatamente solteiro, humilhada. Bia Toneto. Bia, a gente descobriu aqui que a humilhação não é ser solteiro. A humilhação é ser eu. Que além de ser solteira, admite que tem namorados imaginários. Fala que é solteira, mas que ama estar solteira. Só que já teve 14 namorados. Ah, as humilhadas são as bichas Lorelay, né? A verdade é essa. Você não é. Só por estar solteiro não é humilhação, tá? Entregou hoje em pod, Bela. Obrigado, Juliana Cruz. Um beijo pra você. Murilo Esquarca. Lore, sou hétero, mas amo seus vídeos, principalmente o que você fez se transformando em Divine do filme Pink Flamingos. Eu amei aquele vídeo também. Viu, Murilo? E obrigado a todos os meninos héteros que estão aí, tudo pão. E um beijo. Se inscrevam no meu canal, tá? Sem masculinidade tóxica aqui, por favor. Renan Garcia de novo. Farei isso, Lore. Nem lembro o que eu falei pra você fazer, amiga. Conselho bom é que não deve ter sido, mas vamos lá. Vou focar nos estudos. Ah, é focar nos estudos é um conselho bom. Tá? Foi um conselho bom que eu dei, então. Até porque logo mais a qualificação do doutorado tá aí. Nossa, ela vai ser doutorenta. Não vai conseguir, gay. Tô brincando, você vai conseguir sim. Os paratudinhos aqui são muito inteligentes. Te adoro. Muito sucesso pra você. Obrigado, Renanzinho. Um beijo pra você, meu amor. Tiago Palhano Dias Costa. Lorelay, não fique se achando senhora com trinta e poucos anos. Você é um jovem e belo rapaz. Manda um beijo pra mim e meu esposo Dori El. Um beijo pro Tiago e pro Dori. Beijo pra vocês. Gente, é que eu acho tão chique ser senhora que eu acho que é legal me sentir senhora. Quando a gente fala que tá velha, não sei o que lá, não sei o que lá, é porque, gente, nada supera uma Ana Maria Braga na televisão. Plena, fala o que pensa, bonita, pinta o cabelo da cor que quiser. A idade traz liberdades que a juventude não trazem. A gente precisa falar sobre isso. Então, a gente fala que, ai, eu sou senhora, sou senhora, sou uma senhora, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Xochando, xochando. Mas daquele jeito que, tipo, é o que eu quero ser. E eu enxergo muito minha bregue num lugar de mais velha mesmo, sabe? De uma mulher mais sensata e Kougar, a louca. Nayara Martins, Lore, eu que sou a irmã dupla sertaneja da Natália, que te mandou o superchat, lembro, da dupla sertaneja. Ela tá assistindo a live de Manaus e eu de Boa Vista. Ai, que bonitinhas. Unidas por uma live ruim de uma drag cansada. Te amo, amo vocês também, meus amores. E obrigado pela doação em família, tá bom? Se cada pessoa aí da sua casa doasse... Se cada um aqui me doasse um real, gente, eu ia estar muito feliz. Isso sim. A Alessandra Chede não vai conseguir, não. Rialto e acordei meu marido. Ai, bicho. Sem rir, porque o Xochê é gay, né? Alessandra, Alessandra. Estamos aqui, amiga. Tadinha. Não, a gay vai conseguir, gente. Conseguiu uma estrada, mas vai conseguir um mestrado do que conseguir um macho, gente. Érica Paradise. Que cafona, seu nick. Ai, desculpa. Érica Paradise é meio cafona, gente. É uma coisa meio Tumblr. É o nome do seu Tumblr, certeza. Primeira vez assistindo ao vivo e eu já escangalhando a menina. Meu namorado e minha mãe são seus fãs também. Manda beijo pra ela. Regina, te adoro muito. Um beijo pro seu namorado. Alô, que você nem pediu beijo pro namorado, né? Eu quis beijar seu namorado. Desculpa, Érica. E um beijo pra Regina também. Música deles, Regina, agora. Por isso uma força... Essa não é deles, Regina, né? Me leva a cantar Por isso essa voz estranha no ar. Por que o nome Lorelai Fox? A Ana Clara Pereira perguntou. Lorelai vem da série Gilmore Girls, que eu era muito fã na minha adolescência. E o Fox vem da cantora Love Fox, que eu também era muito fã na minha adolescência e no meu, Totopom. Luan Fonseca. A versão do Danilo tatuado é meu atual namorado imaginário. Nossa, gente, vai lá pegar a minha versão tatuado. É igual quem... Aquela que se revolta, né? É igual quem fala que só gosta da Lorelai, mas não gosta do Danilo. Nossa, eu já recebi tanta mensagem assim. Toma aí meu dinheiro pra comprar água e ficar hidratada. Inclusive, ó, aguinha e tudo bom. Só que eu tô com... com batom. Eu nunca acabei vendo que pizza não tem como tomar, né? Mas enfim, obrigado pela doação, meu amorzinho. Camila Zanini. Oi, Lore. Desde o meu último namoro há três anos, que foi abusivo, nunca mais consegui confiar em ninguém. Sou solteira por segurança e medo. Te amo. Amiga, Camila, bora fazer uma terapiazinha, falar sobre esses traumas, repensar, entender o que aconteceu pra conseguir aí se colocar no mercado de volta, né? Coloca esse peitão pra jogo, né? Aí, ó. Bora. Não vamos deixar ele destruir isso em você, não. Alessandra Chidi falou, estou rindo muito, não troco meus 47 por 20. Jamais. Gente. É isso que eu falo. Eu falei isso naquele vídeo sobre voltar no tempo, né? A gente tem que aproveitar a idade que a gente tem, o momento que a gente tem aqui agora. É sobre isso. não dá pra querer nem ir pro futuro, nem pro passado. O futuro é pro futuro, não dá pra querer ir mesmo, né? Porque vai ser bem pior. As coisas só estão piorando. Mas não dá pra querer ser mais novo, não tem porquê, né? Vamos viver da melhor maneira possível a idade que a gente tem, aquilo que a gente tem agora. Thaís Azevedo Barreto. Leu sim. É baía, baía nioca mesmo. Faço artes pra decoração de casa, macramê, tapeçaria, filtro dos sonhos, bem garota, chão de taqueira. Amiga, eu tava lendo, eu já tava pensando, nossa, é paixão de taco mesmo, né? Chão de taqueira, de tudo. Adoro, adoro as artesanateiras. Tá bom? Alessandro Góes. Lore, você é incrível. Só não perca a capacidade de amar. Manda beijo pra mim. Sou seu seguidor de Fortaleza. Eu amo você. Já conta? Às vezes eu acho que eu perdi a capacidade de amar. Às vezes eu acho que eu nunca mais vou ser feliz. Mas também é porque os boys perderam a capacidade de me fazer feliz, né? Não dá pra eu ser feliz sendo que ninguém me ajuda. O Brasil não ajuda a gente ser feliz, gente. Ai, não, vou ter que virar. Se bem que tá tão bonitinha assim, não vou virar a peruca, não. Não, vou virar a peruca sim. Momento de virar a peruca aqui. Chega. Virei a peruca. Ah, por favor. Luan Fonseca, para. Todas as suas versões são deliciosas. Ai, hein. Obrigado, meu amor. Obrigado. Bora marcar real aí. Can X Can. Érica Paradise. Uso esse nick desde o colégio. Ai, sabia. De anime, sempre assisto todos os seus vídeos. E uso ao vivo no outro dia. Obrigado por estar aqui no ao vivo hoje, então. Hoje não é no outro dia. E tudo bom. Érica Paradise. Parece nome de boate, gente. Boate daquelas boates meio suspeitas. Uma boate suspeita. Suérica Paradise. Que é o Casperini... Casperavícius. A minha interpretação do nome. Ele ama os vídeos. Interpretação. Voz. Melodia. Problematizações. Gogó. É pra quem tem. É pra Lorela e Fox. Emanuele Narciso. Você é maravilhosa. Testando a dica do Rewards. Nossa, você já deu tudo isso de Rewards? Obrigado pelo Rewards de todo mundo. Ai, gente. Tá muito quente pra eu ficar com essa peruca aqui. E a gente já tá indo para os finalmente da live. Se você ainda não mandou seus superchat. Ai, vou pedir, minha gente. Tô desesperada aqui. Desesperada, gente. Vai o quê? Vou ter que tirar esses cílios. Será que eu me desmonto? Ai, não vou me desmontar, não. Vou ter que pegar lá as coisas. Enfim. Soberaníssima. Fandom dos... Fandom para tudinhos. É, o nome do meu fandom é para tudinhos. Ai, eu amo, gente. Tá descolando. Isso daqui tá me irritando tanto. Tirei um. Ai, como cai a maquiagem, né? Essa cola tá velha. Eu busco uma cola nova. Essa daqui tava bem colada. Então, não é a cola, né? Eu que passei errado mesmo. Tirei dois. Nossa, e meus cílios vai ficar aqui no sofá por três dias. Vai ficar cinco dias aqui. Sara Alcântara. Adoro seus vídeos e te desejo todo o sucesso do mundo. PS, sua peruca tá um arraso. Obrigado, meu amor. Obrigado a todo mundo que tá gostando dos surtos com a peruca, mas tá tão quente que eu... Aquela, né? Pior que às vezes eu fico assim, na frente do espelho. Ai, ai, ai. Obrigado a todo mundo, gente. Vanessa Cavalcante Felipe. Aqui só pra dizer que te amo. Eu preciso dizer que te amo. Vanessa Cavalcante Felipe. Camila Zanini. Já faz terapia, Lore? Acho que tô lueque. Lueque. Lueque estamos todos. Todas e todes. Estamos lueques. Mas se você já faz terapia, calma que uma hora você vai conseguir namorar de novo sem estar traumatizada. Cote Wittizana. Quase não tenho tempo para ver os seus ao vivos, porém adoro seus vídeos. Alegre os meus dias. Olha, ela adora. Veio da Dinheiro Bodreg. O Drag. Arrasou, amiga. Obrigado. Obrigado de coração pela sua doação. Espero que você não tenha digitado o número errado aí, não. Se não, depois eu dou uma chorada, tá bom? Dou uma chorada aí depois. Desculpa. Elisa Pocay. Boa noite, Lore. Boa noite, Elisa. É a boa, cara. Frederico Cortese. Lore, adoro suas lives, podcasts e vídeos. Mandam embora qualquer sentimento de solidão. Menos pra mim, Frederico. Menos pra mim. É que uma Maria Oliveira. Lindo de todo jeito. Danilo Lore, obrigado, meu amorzinho. Um beijo pra você e vocês que são maravilhosos de todo jeito. Ana Caroline, Lore linda. Cheguei no fim da live. Porém, tô aqui pra dizer que te adoro. Amo seus vídeos. Obrigado, Ana Caroline. E obrigado a todo mundo que doou. A todo mundo que tá dando essa mensagem de que gosta dos meus vídeos. E vou dar aqui o recado que eu já falei. O desafio da autenticidade vai voltar. Vou lançar sete lives. Com aqueles conteúdos bafo que eu lancei ano passado. Esse ano vão ser outros conteúdos, tá? Então fica de olho. A divulgação vai ser pesadíssima. Porque a gente vai abrir uma nova turma da jornada da autenticidade. Já tô dando todo spoiler aqui. Então fica de olho. Se você quer, enfim, participar mais do mundinho Lorelay Fox. E também assista meus vídeos, gente. Pra me ajudar, pelo amor de Deus. Que o vídeo do Lula que eu fiz. Fiz um vídeo do Lula que desmonetizou. Desmonetizou e não tem o que fazer. Porque lá tá escrito assim. Ai, você fala palavras inadequadas no vídeo. Eu não falo. Óbvio que eu não falo. Nunca falo palavrão. Tanto é que eu sempre faço vídeos todos parecidos. Assim, eu nunca vou xingar em vídeo. Só que provavelmente o vídeo foi denunciado. Alguma coisa assim. E daí... É isso. Me deem like. Inscreva no canal. Peça pros seus amigos se inscreverem no canal. Mande os vídeos aí que vocês acham engraçado pra alguém. Me siga no Instagram também. E vamos ajudar a blogueira. Estamos agora encerrando em duas horas de live. Tudo bom? E Lore, mudei recentemente pra São Paulo. Estou zoteiríssima. Vale a pena baixar o Tinder aqui? Ou só tem tranqueira? Beijos. Amiga, eu não sei o que você curte. Mas só tem tranqueira. Porém, tem muita opção. Então dá pra você pegar uma tranqueira gostosa. Pelo menos. Tá bom? É sobre isso, gente. É... Obrigada a todo mundo. Vou encerrar a live com o cabelo pra trás. Tá bom? Que eu acho que merece. Foi o auge da live. O surto do cabelo pra trás. Colocar um cabelo meio assim, ó. Obrigada a todo mundo que esteve aqui comigo. Amanhã, vídeo de conselhos. Que é um vídeo bafo do canal. Que eu sei que vocês amam. Chegou mais um superchat aqui. Eu não posso sair, né? Meus últimos cincão. Pra você juntar e contratar um GP bem nenenzão. Obrigado por fazer nossas vidas mais leves nesse drama de país. Joel, eu que agradeço. E sim. Teve momentos que eu achei que só um GP resolveria. Mas eu fiquei pensando. Gente, é muito humilhação eu contratar o garoto de programa e pedir pra ele assistir um filme comigo. Porque, pá... Vamos ser bem sinceros. Já falei isso várias vezes também. Pai, Lius, finalmente a gente arranja alguém, né? Mas alguém gostoso, bonito, né? Você não vai achar tão fácil. Você acha ali aqueles que estão ali no aplicativo nas redondezas. Mas pedir pro GP... Tá aqui, ó. Duzentão. É uns duzentos, duzentos e cinquenta reais, né, gente? Por isso que eu peço dinheiro nessa live aqui. Falo assim, amigo, mas eu só quero que a gente assista a Liga da Justiça. A Liga da Justiça tem quatro horas. Eu preciso pegar duas diárias do GP. Então, eu só quero a Liga da Justiça. Do cut... Do... O cut do... Do coisa do Snyder. Sabe? É só isso que eu quero. Assiste comigo. Finge que você me conhece. Pra me dar o mínimo de carinho. É muita humilhação? Eles iam rir de mim? Ou será que eu ia fazer eles chorar? Porque às vezes eu tenho medo até da pessoa chorar se ela ver o nível que eu tô. Mas quem sabe aconteça ainda, né? Obrigada a todo mundo que tá aqui, gente. Espero que vocês tenham se divertido com esse surto que foi a minha live. E é nessa que eu vou... E é nessa que eu vou...